MÚSICA Sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem pra I.O. Fala turma, mais um episódio, o Denilson Show, podcast Denilson Show com Chico Garcia, hoje eu tenho um parceiro diferente, tão importante quanto, um cara que conhece muito da área da comunicação, um parceiro, tem uma narrativa maravilhosa do mundo do esporte, na vida pessoal, na vida profissional, e eu vou ter o prazer de tê-lo aqui do meu lado em alguns episódios. Você que estava aí conectado no YouTube do Jogo Aberto, vem com a gente no podcast Denilson Show, se inscreva no meu canal Denilson Show no YouTube. Agradecer a Sportsbet.io, a nossa patrocinadora master, Corrientes, né, nossa parcerinha, Vibra, braço digital do grupo Bandeirantes, e o Experiência, onde está localizado aqui o nosso humilde estúdio. Marco, obrigado, desde já. Eu que agradeço. Pela parceria, que a gente consiga tirar onda Vamos. Nesses próximos episódios. Sim, vamos. Começando hoje, com um parcerinho mais ou menos também. Exatamente. Estou aqui por um motivo nobre, dois motivos nobres, na verdade, o teu convite, convite da Experiência, e o Chico foi papai de novo. Ei, Chiquito, parabéns, irmão. E é algo, né, tão sensacional que a pessoa merece uns dias com a família, né, viver esse momento, você já viveu, né, que é sensacional. Maravilhoso. Então, merecidos os dias para que o Chico, né, fique mais perto do novo rebento. A família cresceu, estamos aqui, e hoje, Denilson, é... O cidadão que você vai receber no seu podcast tem tanta história que tem livros no plural. Plural. Eu, Marco, fiquei impressionado com a história do nosso convidado. Óbvio que a gente já se conhece, conhece a história como atleta, como profissional, mas a gente tem, às vezes, a falta de atenção em olhar um pouquinho mais para o lado pessoal, o lado mais humano. E aí, quando recebemos o sim, Marco, do nosso convidado, eu fui dar uma destrinchada na história do nosso convidado. Foi dar uma estudadinha. Uma estudadinha, fazer a lição de casa, e eu fiquei impressionado. Eu já conhecia, obviamente, a qualidade do nosso convidado como atleta, mas eu não sabia que ele tinha um currículo tão, mas tão grande, tão maravilhoso. E é um prazer estar com você aqui, Diego Rivas. Obrigado, irmão. Obrigado por te receber aqui. Essa apresentação aí, agora que eu estou soltinho, meu. Cara, que prazer te receber aqui, irmão. Obrigado. É um prazer, um prazer estar aqui, Marco. Sensacional. Desculpa não ter conseguido atender antes. É um prazer estar aqui com você, pela pessoa que você é, por tudo que você vem fazendo. Então, de alguma forma, trocar essa ideia aí, agregar em tudo que vem acontecendo, cara, é um prazer enorme. E vamos que vamos, a resenha vai ser boa. A gente vai passear, obviamente, por toda a tua história. O nosso podcast aqui, junto com o Marcos hoje, é muito mais uma homenagem ao nosso convidado. E todos que passaram por esse podcast, todos têm uma história, na verdade, uma linda história pra contar. A gente sempre fica com algum aprendizado. Ao longo da minha carreira como atleta, eu fui entendendo que o Denilson Show, uma nomenclatura que deram na época que eu jogava futebol, tinha se tornado uma marca. E eu não tinha essa visão e não tive, em alguns momentos, esse cuidado. Eu tenho a sensação, Diego, que você sempre teve muito claro todos os passos que você ia dar. Se eu estiver errado, você me corrige. Porque toda a tua trajetória, por onde você passou, você foi destaque. Você só não passou. Ah, passou por ali. Não, você passou e deixou uma marca. Valorizou a tua marca. Tô errado? Não, é por aí, Denilson. Aliás, a tua marca é uma marca diferenciada, acredito, justamente pela verdade que você traz. Autenticidade, espontaneidade, alegria. Então, cara, é sempre legal. Por mais que eu venha me homenagear também. Eu gosto muito, cara, de reconhecer o que as pessoas fazem, sabe? E principalmente nesse meio do esporte, nós como jogadores, acredito que estamos no caminho, mas podemos nos unir ainda mais. Jogadores e jogadores, para que a gente se torne cada vez mais fortes, né? Então, assim, na minha carreira nem sempre eu tive essa noção exata da marca, mas meu pai sempre teve. Então, ele foi colocando na minha cabeça e aquilo fui refletindo sobre. E chegou um momento que eu falei, sim, é uma marca, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me planejar. E principalmente, aí eu acho que é o grande diferencial, eu tenho que dar os passos, cara. Porque, assim, uma coisa é você planejar e aí muitas pessoas falam, caramba, mas, pô, que segurança, hein, cara? Que confiança, que planejamento. É verdade. Mas o principal é você dar o passo, porque, assim, as fases da vida, ela não vem só com certezas, né, cara? Ela vem com dúvidas. Eu, ano passado... Acho que muito mais dúvidas do que certezas, né? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Mas quando é algo muito importante, por exemplo, eu tive que, pô, encerrar minha carreira, cara. Eu posso continuar, eu tenho propósito, eu estou bem fisicamente, mas eu vou tomar a decisão de encerrar e ir para o próximo ciclo. Lógico, eu tive sinais, eu tenho a minha parte espiritual também, que eu sempre faço questão de direcionar. Isso, extremamente importante. E aí, eu tomava a decisão, mas, pô, é uma decisão planejada e tudo. Mas o passo de falar, agora o ciclo é esse, o plano é esse, eu vou colocar em ação esse plano. Esse é o grande diferencial daqueles que conseguem praticar. Eu acredito que na sua vida também você tenha sentido isso. Aí, quando você dá o passo, tem alguém ali 70% de certeza, 30% de dúvida, 80% de certeza, 20% de dúvida, mas vai ter algumas coisas. Aí, conforme você vai dando os passos, vai clareando. Você vai falando, pô, é realmente, é isso que eu tenho que fazer. Então, eu fui fazendo isso na minha vida e fui fortalecendo a minha marca com a consciência. Fui colocando meus planos em ação, realmente. E, cara, pô, eu vivi bastante até agora. Estou aprendendo ainda, mas estou muito feliz com tudo que está acontecendo e que aconteceu na minha carreira, que nós vamos falar aqui também. Então, foi mais ou menos isso, Dena, assim, a minha história. Muito boa. Marco, eu acho que o mais louco, né, eu já vou até, eu li esse livro, Fabrício me emprestou, né, a gente estava até brincando aqui, antes de entrar no ar. Você me convenceu, que importante foi que lê. É isso, foi ler. O Diego cornetou dizendo, pô, por que você não comprou? Eu falei, mas eu li, mas eu li. Brincadeira, mano. Mas eu li. E comprado primeiro. É, são dois papos. Amigos é pra isso também. Obrigado pelo amor. Diego, tem um capítulo que me chamou muito a atenção e acho que tem tudo a ver, você já citou seu pai na sua primeira fala aqui no podcast. Que é o momento que você diz não simplesmente pro Real Madrid. Sim. Que é o maior clube do mundo, é o mais famoso e tal. E tem a figura do teu pai ali como negociador, né? Sim. Um cara que estava à frente da tua carreira e aí vocês tomam a decisão de ir pra Juventus de Turim e não pro Real Madrid. Sim. Eu, comprem o livro, o livro é muito bom, escrito pelo CAE, que é o cara que sabe absolutamente tudo, de Flamengo, por exemplo. Sim. E a importância do teu pai nesse vamos pra Itália e não vamos pro Real. E o quanto a soberba do Real Madrid também funcionou pra você resolver ir pra Itália e não pra Espanha. Marco, é justamente isso. Meu pai tem uma imagem, uma referência muito forte na minha vida. Minha mãe também sempre presente, dona Cecília, sou de Jaê, interior de Ribeirão Preto, sempre me deram o principal que foi a atenção. Participação. Cometeram erros, muito mais acertos do que erros, mas sempre foram pais presentes. E isso aí fez toda a diferença. E eu sempre confiei muito no meu pai, né? Então ele tem habilidade com números. E meu pai foi o cara que confiou em mim mais do que eu mesmo em alguns momentos. Tipo, você consegue, você pode, você vai jogar nos melhores clubes do mundo, você vai jogar na seleção brasileira. Então tinha momentos que eu tava um pouco inseguro e meu pai tinha uma certeza naquilo, cara. E eu acreditava. E essa foi toda a minha vida. Então ele foi colocando, inserindo em mim um caráter corajoso, vencedor, autoconfiante. Então durante toda a minha vida eu meio que fazia assim, pô, eu tenho meu valor. Teu pai jogou, Diego? Meu pai jogou pelada, cara. Peladeira, apaixonado pela bola até hoje. Pô, a saúde, pô, joga futebol até hoje. Mas não jogou profissionalmente. Tinha esse sonho, não alcançou. Só que eu entrevistando ele lá no meu podcast e ele falando, eu tinha certeza quando nasci. Eu falei, eu vou ter um filho e esse filho vai ser jogador. Eu tinha certeza disso no meu coração. Só que ele teve três filhas antes de nascer, o menino, né? Falei, você tava já assistindo, tirando o pé ali, né? Tava. Mas já tá certeza lá no final. E acabou que nasceu. Então eu não tinha certeza que ele tinha. E ele colocou na minha cabeça isso aí, cara. Você tem o seu valor e as pessoas têm que reconhecer isso. Enfim, eu falo reconhecer na hora de contratar, por exemplo. Então os clubes que tinham interesse em mim chegavam, pô, eu quero. Os clubes faziam as propostas. O Juventus fez, o Bayern de Munique fez, o Atlético de Madrid fez. E naquela época eu tava no melhor momento, né? Técnico meu, na lista entre os melhores, 23 melhores jogadores do mundo, feito pela FIFA. Então tinha propostas. Só isso, só. É, não, tava bem, Leandro. Tava bem. As coisas estavam lindinhas aí. E aí o Real Madrid se interessou. Eu voltando, tava voltando de uma viagem. Fomos direto pra Madrid, lá em La Moraleja. Na época era o Mihatovich, o diretor, o dirigente lá. Eu fui lá. A reunião foi na casa dele. Atacante. Com os... Ex-atacante. E aí nós sentamos lá e conversou, a galera tudo de terno, tudo. E desde o começo da reunião, o que eles me transmitiram foi, estamos fazendo um favor pra você, né? Tipo, você tá vindo pro Real Madrid. E tudo que eu questionava na reunião, eles falavam, mas você tá vindo pro Real Madrid. E aquilo foi me incomodando. Porque eu falei, cara, eu tô aqui porque eu tô disposto a vir pro Real Madrid, realmente. Mas existe um valor nisso tudo que tá construindo. Existem outros clubes interessados e existe um valor que é o parâmetro. Que é esse. Ah, mas isso... E ofereceram um pouco mais do que a metade disso. Falou, mas aqui o que você vai ganhar é muito maior. Eu falei, cara, eu até aceito alguma negociação nisso. Mas o que eles me transmitiram foi isso. Tá fazendo um favor pra você. E aí eu agradeci. Eu já parei um pouco de debater por causa dessa sensação. E saí da reunião, agradeci. E saindo da reunião, eu falei pro meu pai. Eu falei, pai, não. E ele falou, de jeito nenhum. E aí nós saímos... Ele foi na sua. Foi na minha. Ele foi na sua. Total, total. Foi na minha total. E aí nós saímos dali e a Juventus o oposto. Todo mês me ligava. Todo mês ligava pro meu pai. Todo mês ia em Bremen lá na época. Falar com os dirigentes. Nós queremos Diego. Queremos prioridade pra negociar com o Diego. E aí foi que me deu a certeza de falar, pô, tô indo pra lá. Além de ter conversado com outros jogadores, né? Eu conversei com o Ronaldo, fenômeno. E ele falando da Itália, né? E aquilo brilhou meus olhos e eu decidi pra Juventus. Você vê também o tamanho que ele tava. Ele pôde escolher entre o Real Madrid e a Juventus. Só isso. E ainda tinha o Bayern correndo por fora, mas aí o clube disse, não. Pra eles a gente, pela rivalidade, pra eles a gente não... Sem querer dar muito spoiler do league. Exatamente. Nessa confusão toda, eu ia fazer uma outra pergunta, mas enfim. Nessa confusão toda, o Barcelona não apareceu. Porque normalmente tem essa concorrência, né? O Real Madrid tá interessado em alguém, o Barcelona vem e tenta roubar. O Barcelona não apareceu, né? O Barcelona não apareceu. Foi um dos sonhos que eu tinha na minha vida, era jogar naquele time do Guardiola, cara. Pô, assisti aquilo ali. É porque normalmente acontece isso, né? É, acontece. Mas não, do Real, por que a pressão aumentou muito? Porque eu fui fazer um jogo Bremen e Real Madrid lá dentro. Nós perdemos esse jogo de 2x1 pela Champions League, mas cara, eu joguei demais esse jogo. Joguei demais mesmo. E a imprensa, o Van Nistelhoen, acabou o jogo, ele falou, pô, tem que trazer esse moleque, né? Foi capa de jornal. Como é que o Real Madrid ainda não trouxe um jogador como esse? E a torcida, tudo. Então foi uma pressão popular também, muito grande. E o Atlético de Madrid tinha um interesse. Então o Atlético de Madrid também, apesar de que não é um concorrente do nível, naquela época, do nível do Barcelona. Mas acabou que o Barcelona não, não teve interesse, foi o Real. E acompanhando a tua trajetória, a gente tá falando de algo que aconteceu, obviamente, muito positivo. Porque querendo ou não, valoriza também a marca, que foi o que a gente começou conversando aqui, né? Um Real Madrid interessado, isso valoriza muito a marca. Mas você começa no Santos, além de, depois a gente passeia pela tua infância. Sim. Mas você começa no Santos, numa fase interessante do Santos. O Santos não tava do jeito que tá vivendo hoje, infelizmente. O Santos vive uma situação muito delicada hoje, financeira e até técnica, né? Lutando aí pra não cair. Quando eu comecei a destrichar a tua história, e eu falei aqui no começo, por onde você passou, você marcou, me chamou a atenção a tua ida pra Portugal. Que você chega em Portugal e já na tua primeira temporada você já vira o cara do time. Sim, sim. Eu chego com uma expectativa muito alta, os clubes que eu passei foi isso, né? Era a principal contratação pra substituir algum fera que saiu, né? Então, assim, naquela época... Que era o Deco, né? Pô, tinha acabado de sair o Deco, a equipe campeã da Champions League, os caras ganharam tudo. E eu cheguei, era uma equipe em formação também, mas fui muito bem recebido, assim, foi muito legal a minha experiência no Porto. Teve os dois lados, né? Foram dois anos. A primeira, cheguei, me adaptei a jogar, fomos campeões mundial interclube, joguei, bati o pênalti lá, tudo. Sempre fui muito respeitado, mas aí na segunda temporada chegou um treinador que, depois de uma derrota, o cara fala, coadriência, um holandês. Pô, perdeu o jogo, vou mudar o sistema, sua posição, camisa 10, não vai existir mais, então você pode ir embora daqui. Ah, foi assim? Assim, cara. Tranquilo, assim. Bem tranquilo, bem tranquilo. E você tinha voado. 15 segundos, 15 segundos. Foi porque você foi expulso nesse pênalti, não foi? Fui. Foi expulso, não. Expulso, batendo o pênalti. Fui expulso, batendo o pênalti. O goleiro, aquele é o Enal, né? Por que você foi expulso? Porque esse goleiro, é no Mundial, ele jogou contra nós no Santos, e ele era cheio de garacinho, o Enal, né? Lembra? Lembro. Bermuda de like, lembro. E aí o time ganhando, ele ficava fazendo embaixadinha, tirava sarro e tudo, né? E aí eu já fiquei com aquilo, só que na época eles ganharam, aí encontramos eles lá na final. E aí eu, bum, pra bater o pênalti, ele ficou tirando sarro também. É, já ganhei de você, vou ganhar de novo, vai errar, seu moleque. E aí, você errou. Fui respirando fundo ali, pra concentrar também, porque a final tá lá. Deixa eu concentrar aqui na minha parada pra eu fazer o gol, que eu tenho umas coisas pra falar pra ele. E aí eu fiz o gol, acabou que, pô, moleque também, folgado, né, cara? Eu tinha o quê? Eu tinha 19, 20, 20 anos ali. E aí falei poucas e boas lá, fui expulso na disputa de pênalti. Ô Marquinhos, Marco, você falou em off, se me permite, e aí você pode também entrar nesse assunto do jogador que bate e volta da Europa. Sim, sim. Que aquilo é interessante. Antes mesmo de você chegar, Diego, a gente já tava conversando. Falando mal de você. E aí a gente tava falando exatamente sobre a tua trajetória, que é uma trajetória de quem vai pra Europa e não volta mais. que, até falei, guardadas as proporções do Denilson, que ele teve que parar por conta do joelho muito cedo, ele ficou sete anos no Betis. Sete. Ele foi pra lá, né, com 19. Dezenove. Ficou sete. Ainda jogou na França, né, pra depois pensar em voltar. Então a gente tava falando exatamente que você foi embora e não voltou. Bem diferente de exemplos que nós temos hoje, o cara fica no bate e volta, né, sem falar nos que só bateram e já voltaram e nunca mais foram pra Europa de volta. Depois de todo esse discurso, Denilson, você pode seguir com a pergunta que eu vou fazer. Não, sim, não, porque quando o Marco falou isso, e eu achei interessante falar com você, porque não é à toa um jogador sair do futebol brasileiro novo, você vai pra um mercado que você já não tinha a barreira do idioma, apesar de português falando mais rápido, português e portugal, você tem até uma certa dificuldade, parece uma brincadeira, mas não é, né? Você tem até uma certa dificuldade quando o português e o português falam mais rápido, você não consegue entender, mas você já não tinha essa barreira do idioma, você já, né, e Portugal, são vários brasileiros que atuam em Portugal, então provavelmente você não encontrou essa barreira. A barreira do jogo, da tática, da intensidade, foi algum problema pra você de adaptação nesse começo? Ou a grama molhada, baixa e molhada? Porque eu tive problema no meu comecinho lá. E guardadas as proporções, a gente tinha um jeito de jogar, de querer estar com a bola, de conduzir, de... Um contra um, sim. Um contra um. Você teve alguma dificuldade nessa adaptação? Então, a minha dificuldade ali foi essa questão... Primeiro que eu encontrei um time que a maioria ali tinha ganho tudo. Quando você chega num clube assim, se não permanece o treinador, era o Mourinho, o Mourinho saiu. Ganharam tudo, sai treinador, sai alguns jogadores, mas fica ali. Então, eu peguei essa transição. Essa transição não é fácil, pra quem tá chegando com a expectativa alta, os caras já vão te cobrar resultado no primeiro jogo. E é uma formação, cara, não tem como. Então, isso foi difícil no começo pra mim. E a grama molhada, né? A grama molhada, baixinha, deslizava. No começo a bola escapava. Sensibilidade ali do domino e tal. Escapa, mas aí depois eu me acostumei tanto que eu prefiro, preferia, né, já na minha carreira, muito mais esse campo molhado e baixo do que propriamente. Então, assim, Daniel, eu não peguei essa questão, mas eu peguei a do treinador, cara. Eu acho que você pegou isso também na tua vida. Isso é uma parada que muitas vezes, pro jogador, eu vejo que é o principal jogador brasileiro. Por isso que a maioria vai e volta. Tem que ter uma resiliência, cara, forte. Porque você pega treinador, campeão brasileiro, campeão na Copa América, na época que eu cheguei lá, já era uma realidade, cara. Tinha meu nome, assim, né? E fui contratado lá, a principal contratação do time. O cara falou, cara, não tem mais tua posição, não vou mais jogar com meia. Eu vou jogar com dois pontas, um atacante de referência, não tem mais meia, vai embora. Não tem mais espaço. Mas não é que ele falou assim, você vai brigar por essa vaga. Te dá uma possibilidade ali, né? Depois, na entrevista pra imprensa, ele falou que eu não vejo ele em outra posição, ele é um 10 clássico, não existe mais 10 clássicos no meu time, pode ir embora. Como é o cara falar isso, cara? E assim, o que eu faço nessa parada? Aí eu começo a treinar, 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 o cara não me leva nem pra jogo. E eu dando a vida nos treinos no começo, depois, moleque, larguei. Só que o cara falou isso pra mim, como é que você faz? Aí, natural, você olha pro Brasil, todos os clubes querem. E aí, o natural ali é você voltar. Exato. E aí, o passo que eu dou é de tipo... Aí, por isso que eu falo, a vida, o meu livro chama Momentos Decisivos também por causa disso, porque o passo que eu dou é um passo que tem uma certa certeza, mas tem dúvida pra caramba, cara. Eu vou pra Alemanha, frio, idioma. Mas eu saí com o objetivo de vencer na Europa. Aí eu vou e dou o passo pro desconhecido, que é pra Alemanha. E aí, lá eu vivo os melhores anos da minha vida. Mas eu entendo que esse momento é o momento que diferencia aqueles que vão seguir, vão se dar bem na Europa e os que não vão. E aí, eu tenho, pensando já nisso aí, eu não... Não é uma certeza, tá? Isso aí que eu tô falando, pessoal. É só uma opinião. Enfim, eu acho que o cara que sai, fica cinco anos nas principais ligas. Cinco anos, pelo menos. Um, dois, três, logo tem casos e casos. Mas o cara que saiu, ficou cinco anos fora, nas principais ligas. Espanhola, italiana, alemã, Premier League também. O cara que ficou ali e voltou, falou, você ficou cinco anos lá, cara? Pera aí, esse cara é diferente. Quando ele voltar pro Brasil, que foi aí, tem os acima, né? Foi ver Marcelo, ficou não sei quantos anos. Felipe Luiz, próprio... Vários jogadores, alguns jogadores que ficaram. Quando esse cara consegue, você pode ter certeza que algo diferente ele tem. Mas não é só como jogador, não. Como pessoa, caráter mesmo, o cara tem algo diferente. Você ficou lá sete anos e sabe. Quanto que você enfrentou, contratação que chegava, jogador bom que agora o Denílson não vai jogar, agora não vai, torcer parte da imprensa, porque tem essa questão, brasileiro, seleção, tem que decidir todo jogo. Aí treinador que, não, esse aqui não tem disciplina tática, vai ficar de fora. E superar tudo isso, cara. E todo ano, se chegar o São Paulo, pô, Denílson, quer voltar? Ou, quer voltar? Então, é uma situação que vai diferente. O teu pai, nessas tomadas de decisões, enfim, de temporada na Europa, também provavelmente deve ter sido importante, né? Meu pai foi. Meu pai sempre foi... E falar, não, mano, fica. É, meu pai sempre foi muito importante. Ele... Ele... Desde os 10 anos de idade, que eu tinha reunião, assim, que envolvesse minha vida, minha carreira, ele... Senta aí. Meu pai, senta aí. Muito bom. É, então ele foi... Muito bom. Ele foi... Eu fui aprendendo, não falava nada, mas aprendendo. Até que chegou o momento ali com meus 25, 26 anos, pô, que eu sentava na mesa sozinho e negociava meu contrato, minhas condições. Mas o que meu pai fazia era assim, ele trazia as opções, né? Ele colocava, pô, tá ruim aqui, ó, Diego, tem essa aqui, Brasil, tem essa aqui da Alemanha, tem isso aqui. O que você quer? O que você tá sentindo? Qual que é a tua vontade? Se você me perguntar, eu acho que você tem que seguir aqui. Você sempre falou que era o teu sonho, cara, de Europa e não sei o quê, então vamos lá. Aí ele ia lá na Alemanha, ele assistia jogo, ele ficava, conversava com o treinador. E ele falou, ó, eu fui lá, tem tudo que você precisa. Se você tomasse a decisão, fica tranquilo. Mas aí no final ele... Agora é contigo. É, o velho foi... O que você acabou de dizer, que é uma tese que você tá construindo, né? Sobre os cinco anos nas cinco melhores ligas, na verdade, você é a cobaia dessa tese. Sim. Né? Ou seja, essa tese que ele acabou de defender aqui é tudo que ele viveu, tudo que ele fez, tudo que teu pai te deu a dica ou te levou pra esse lugar. É, você jogou no Santos, performou muito, foi campeão brasileiro e faz parte de uma das gerações. Time mais ou menos também lá. É, um timezinho, né? É, um timezinho, né? De fechão, um 10 jogar ali. É, um time que surge, assim, avassalador no Brasil. Vocês classificam o Campeonato Brasileiro, né? Pra quem é mais jovenzinho, ou pra quem é velho e já tá perdendo a memória, ele tinha uma fase de classificação e tinham oito classificados, mata-mata, seja o que Deus quiser. O Santos era o oitavo, pegou o primeiro que era o São Paulo, ganhou do São Paulo e foi campeão brasileiro. Foi isso, resumindo, o Santos tava numa crise, daí tinha que usar os meninos e apareceram quais meninos, Denilson? O Robinho. O tal de Robinho, o tal de Diego. O André também já tava nessa? O André, o Silvio, o Silvio, o Alberto, o André não tava. O André não tava, foi depois. O Renatinho. O Renatinho, o Paulo Almeida, o Léo, o Elano, o André Luiz. Os zagueiros, Alex, né? O André Luiz também jogou muito. Não, quando ele falou do Tchê, do apelido, eu lembrei do Tchê, das resenhas do Tchê, cara, vou te falar. Ele é o rio, hein? O André Luiz, uma vez numa coletiva no São Paulo. Não mudou, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É que você fez o saldo que ele me manda aqui. Deve haver uma resenha. Coletiva dele no São Paulo, ele contou, olha só, assunto da coletiva, tá? Ele contou que uma vez atropelou uma vaca. Atropelou a vaca, chegou atrasado no treino por conta de ter atropelado uma vaca e tal. E aí ele conta que ele foi lá e disse, olha, pô, pô, porque eu atropelhei uma vaca. E procurou a vaca para pedir desculpas. Você se liga, Marcos. Você consegue... Ele falou isso numa coletiva. As conversas dele, Diego. O cara procurou a vaca. Não vai vir mais não, hein, Marcos? Mas ele chegou a falar como ele falou com a vaca ou não? Não, não, isso não. Ele só chegou e falou, não, eu procurei. Eu passei lá, eu procurei. Eu vou além nessa resenha aí, depois não deixa eu interromper a pergunta de vocês aí. Mas ele ficou, ele chegou atrasado uma semana mais ou menos, porque ele tinha atropelado uma... E depois nós ficamos sabendo, atropelado uma carroça. Só que ele não atendia nada. E aí o Leão, maluco. Quando chegar, André Luiz, todo mundo voltou de férias. Nós mesmos, jogadores, falamos, pô, tá de brincadeira o Tchê. Todo mundo... Porque eu também queria ficar uma semana a mais. É, né? Então eu quero ver o que ele vai falar, não sei o quê. E vai de lá, vai de cá, não atende, imprensa falando, o Leão, maluco. Aí chega o Tchê, reunião, vestiário, todo mundo. Aí ele sentava, né? Ele sempre com a postura assim, botava a mão no peixe, o rostão dele. Ô, Tchê, abraço. E aí ele... André Luiz, o Leão. Do jogador, tudo ali, todo mundo querendo ouvir. Aí o André, o Leão. Você tem que respeitar os teus companheiros, você não me apresenta, não sei o quê. Que que já tá de brincadeira? Aí vem falar pros outros que atropelou uma carroça e não sei o quê. E mais brabo, né? Atropelou uma carroça, tinha que estar aqui uma semana atrás. Aí ele... Desculpa, eu vou soltar aqui, cara. Mas eu vou fazer o quê se ela não deu certo? Você quer que eu faça o quê, Tchê? O Tchê passou por cima mesmo. Ele fala assim mesmo, Tchê. Ele fala assim mesmo. Ele fala desse jeito, né? Mas se ela não deu certo, o Tchê atropelou mesmo. Aí o Leão... Aí o jogador... O Tchê tinha esse dom, cara. Ele transformava os momentos caóticos em algo extremamente divertido. Engraçado. É, Zé. A carroça não deu certo. Então ele teve que pedir desculpa pra carroça e pedir desculpa. E pra vaca. Meu Deus do céu. Aí ele faz esse início de carreira, né? Campeão no Santos, final de Libertadores, né? Aquele timaço e tal. Só que é o Santos, é um gigante brasileiro. Aí você vai pra um gigante português. O Porto. E aí vem a escolha por um time que tá longe de ser o gigante na Alemanha, sendo que só tem um gigante lá, né? Um supergigante. Sim. Como que se dá essa escolha com os brasileiros querendo... Volta, Diego. Volta, Diego. E aí você, seu pai, se reúne. Não. Vamos lá pro Bremen. Vamos ver. Essa história do seu pai é muito interessante, hein? É, mano. Poucas vezes eu ouvi isso de um... Não, com esse grau de consciência, né? É. Poucas vezes. E eu perguntei isso pro meu pai. Poucas vezes. Eu perguntei nessa conversa que nós tivemos. Como é que você tomava essas decisões? Muito legal. Porque eu também fico curioso. Como que era? Mas eu acho que veio muito espontâneo dele assim, Dena. Ele sempre foi um homem de negócio, né? Sempre foi um homem de negócio. Muito domina bem os números. Mas era a questão, cara. O meu produto, eu confio no meu produto. Muito legal mesmo, cara. Até o fim. Por isso que eu falo. Ele acreditou mais em mim do que eu mesmo em alguns momentos, né? Mas assim, essa decisão foi que... Acho que tem momentos da vida que a gente precisa, cara. É de alguém que dê a oportunidade e fala. Vai lá então e mostra que você joga. Mostra que você é bom. E nem sempre essa empresa que vai te dar essa oportunidade, ou o time que vai te dar a oportunidade, é a melhor que existe. Apesar de que, naquele momento, o Bremen não era o Bremen que é hoje. Era um Werder Bremen que brigava com o Bayern de Munique, que estava ali próximo e queria ainda ir para cima. Tanto que nós conseguimos depois, né? A época que eu estou na Alemanha, esses três anos, era a época que a gente mais ganhou do que perdeu do Bayern de Munique. Ia lá dentro, ganhamos de 5x2 lá dentro, em casa, 3x1. Eram resultados assim, ganhamos a Supercopa em cima deles. Mas era o todo poderoso, o Bayern de Munique. E ali era um time que estava bem organizado. Então, meu pensamento foi, pô, eu tenho um time que está bem organizado, que me quer muito e que vai me dar a chance de jogar num campeonato competitivo e que eu vou poder mostrar meu valor. O que eu precisava naquele momento, depois que esse treinador falou, pô, ele não serve, não é meia, não serve. Depois é bom em espaço curto. Ele explicou lá na coletiva de imprensa. Para mim, ele não explicou. Ele só falou, não tem mais tua posição, vai embora. Na coletiva de imprensa, ele explicou. Só que meio que sem volta. Então, o que eu precisava era falar, pô, esse cara está errado. Esse cara está errado. E eu falava com o presidente do Porto, com a galera lá, e falava, cara, esse cara está viajando e eu vou provar para vocês. Então, a minha decisão é um pouco de falar, pô, eu vou para o Werder Bremen. É um clube que muita gente não sabia nem pronunciar o nome. Mas lá eu vou mostrar que esse cara está errado e que eu vou vencer na Europa. Então, eu fui com esse pensamento. Tendo a oportunidade de um clube, numa liga competitiva, era o que eu precisava e por isso que eu fui. Eu falei, pô, é tudo que eu preciso nesse momento. Vou ser o camisadero, vou jogar na minha posição e vamos embora. Você falou que foi um dos melhores momentos da sua carreira? Foi. Lá, na Alemanha? Foi, 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 com certeza. Foi porque lá tudo aconteceu, cara. Era aquela fase que você já teve também de que tudo flui. Você entra em campo, tudo acontece de forma positiva. Todos os meus, os passos davam certo. As estatísticas lá. A adaptação de vida foi tranquila? É. Porque o campo você já tinha que, teoricamente, a Europa é muito parecida, né? É, é. O futebol, o campo e tal. Tipo assim, eu me preparei fisicamente como nunca. Sim. Dieta, treinamento, que nem um maluco, né? Então, eu me preparei como nunca e peguei uma equipe bem organizada. Então, fluiu muito. E depois, fora de campo, tinha um tradutor que estava sempre comigo. O clube colocou uma estrutura que me ajudou bastante. Esse cuidado. O treinador, pô, corria do meu lado, na praia. Como é que está? Teu batimento, você precisa emagrecer. Você joga assim, eu gosto. Quem era? Quem era o técnico? Toma a chave. Esse cara, gratidão, assim, eterna por ele. Porque é um cara que foi o verdadeiro líder mesmo. Você saiu de um, né? Desculachando e... Você entendeu? Pega um outro ali. Que te trata com carinho e te dá atenção. Me abraçou, corria comigo, fazia os exercícios físicos comigo, cara. Fala, você está bem. Diego, você fala muito nesse momento seu atual, você fala muito dessa questão de liderança. Fala, fala. Nas tuas palestras e tal. Sim. Eu acho que esse aí é um bom exemplo de liderança, né? Porque você sai de um treinador que não teve sensibilidade nenhuma. Não é o fato dele querer ou não te querer. É a forma que ele te comunica isso, né? Porque pelo discernimento que você tinha, porque eu vivi uma situação muito parecida. No Betis e o cara foi muito agressivo verbalmente comigo. E aquilo me assustou. Eu também era um garoto. Então, quando a gente fala sobre... Quando você fala muito sobre liderança hoje, eu acho que passa muito por isso. Da forma que o cara vai se comunicar. Sim. Porque tem cara que você precisa pegar na orelha e gritar no ouvido dele. E tem cara que você tem que chegar aí e falar, meu, peraí. E aí eu acho que o treinador alemão, não sei se ele sabia de todo esse processo que você tinha vivido antes de chegar. Né? Falou, cara, o cara é brasileiro. Ele está vindo para um lugar que o idioma é muito difícil. Por mais que ele já tenha jogado na Europa e campo e jogo, ele já tem discernimento. Mas aqui é uma outra parada. Uma cidade, um país frio pra caramba, né? Muito mais frio do que... Lá, de repente, nem tem sol. Só que o cara foi e te abraçou. Isso mesmo. Então, eu acho que, de repente, era até o gás que, de repente, você já tinha um gás. Total. O treinador me... Pô, me quebrou e tal. Vou chegar lá, vou mostrar para ele. Você não tinha necessidade nenhuma de mostrar para ninguém. Com certeza. No fundo, né? É verdade. Parar para pensar. Você não tinha necessidade de mostrar para o treinador que não te escolheu por causa de sistema tático, que é comum, só que a forma que ele conversou com você foi errada, te comunicou foi errada. E aí, você vai para a Alemanha com um treinador que fala, vem cá. É isso mesmo. É isso mesmo, cara. O assunto liderança, eu sou apaixonado, né, Deno? Eu sou apaixonado porque é isso mesmo. Você transforma vidas, que transforma ambientes, que pode transformar o mundo. É impressionante isso. E aí, por que esse quadrinhense, no caso, ele não foi um bom líder, realmente? Porque eu acho que a liderança é sobre você enxergar o que, às vezes, nem a pessoa vê nela. Exato. Então, é você desenvolver, desenvolvimento de pessoas constante. E ele, no caso, tudo bem, ele não quer que eu jogue e não tenha mais minha posição. Mas, vem cá, você quer vencer na Europa? Você não vai jogar mais no meu time, tá? Mas, você quer vencer na Europa? Você tem que saber fazer isso. Você tem que jogar em outra posição. Você tem que marcar mais. Você tem que se posicionar melhor. Então, assim, na tua vida, cara, a partir de agora, faça isso. É por isso que você não está jogando comigo. Aí, eu estaria aqui falando dele hoje. Eu ia falar, o quadrinhense, obrigado por aquela conversa que você teve comigo. Pronto. Porque aí, é sobre você desenvolver pessoas. Ele não foi. Ele só falou, você não serve. Na imprensa, depois, ele foi dar a justificativa dele, que não colou, mas beleza. Aí, eu encontro o cara que é o verdadeiro líder, né, cara? Que vai, vamos correr juntos. Você tem que emagrecer. Então, eu vou correr do seu lado, olhando. Só as características, assim, é um meia. Você tem que jogar daqui. Para de querer ficar buscando a bola aqui atrás. Você pega menos na bola, mas seja decisivo. Chuta mais no gol. Aí, é. Pô, aí, esse cara começou a ver... Você vai fazer mais de 15 gols na temporada. Ele já começou a ver coisa que nem eu via. Porque eu falava, 15 gols é muita coisa, cara. Pô, só no campeonato ele estava falando isso. Eu falei, é muita coisa. Acabou que eu terminava a temporada com mais de 20 gols. Então, isso é o verdadeiro líder. Por isso que eu gosto de... Esses três anos lá na Alemanha, você falou, foram os melhores. Sim. Tudo com ele? Tudo com ele. Com os três anos com ele? Tudo com ele. Aí, é. Tudo com ele. Isso fala muito, né, Marco? Porque, na minha opinião, eu tive um treinador, por exemplo, Javier Clemente. Na apresentação dele no campo ali, ele falou assim, pode buscar time, você não conta com você, não. Pô, na frente de todo mundo. Me expôs assim na frente de todo mundo. E ele poderia ter falado isso comigo da mesma forma, mas entre ele e ele na sala. Claro. Olha, Denny, não conto com você, não. Pode procurar time. Eu funciono muito assim, né, Diego? Eu sou um cara que... Pô, se você tem alguma coisa pra falar, cara, me chama, cara. Não, isso é legal, né, do treinador ter essa honestidade, da lealdade, né? Pô, quando... De falar a verdade, mas não desse jeito. Tudo bem. Quando eu me exponho na massa, eu fico mal. Ah, acho que quem fica, né, Daniel? Uns mais, outros menos. É, eu fico mal. E ele me expôs na massa, pô. No meio do campo. Aí, ó, Denny, pode procurar time, não conto com você, não. E aí, eu tô entrando nesse assunto, porque eu ouvi esses recortes aleatórios de Instagrams e tudo mais. Você falando sobre isso. Sobre uma rejeição. E em cima dessa rejeição, você treinar, trabalhar, mostrar. Sim. E deixar essa pessoa incomodada, que te deixou constrangido em algum momento. Eu fiz isso, porque quando eu vi esse vídeo, eu falei, caramba, isso... Minha cabeça foi lá quando o treinador... Por que que eu fiz? Eu comecei a treinar normal. Ele não olhava pra mim, não conversava comigo, nada. E eu sempre fui um cara muito de grupo, muito resenha com todo mundo. E todo mundo vendo isso, tal, tal, tal. Começou a me levar pro banco de reserva. E aí, ele me dava ali cinco minutos. Cinco minutos pra mim viravam vinte. Que eu deitava, eu fazia. Aí, no terceiro jogo, a torcida já começava a gritar meu nome. E eu no banco de reserva. E eu acabei mudando uma situação. É, acabou que usou a teu favor, né? Exatamente. Você falou isso no... Falei, falei, falei. Por isso que você vê que a gente se encontra no pensamento. Exato. Por isso que eu falo dessa questão da resiliência lá da Europa, da quantidade, do tempo que você fica lá. Porque encara muito isso. E a atitude tem que ser essa, né? E aí... Porque assim, cara... Só que eu não pensei, tá? Não pensou? Não foi uma parada tipo... Sim, você agiu por instinto. É, foi uma parada... Mas você faria a mesma coisa se ele não dissesse, vai embora agora, né? Tipo assim, ó, eu não quero saber. Não adianta se você quiser recuar. Porque a tua carreira, na verdade, mostra pra esse cara que ele poderia ter te usado na posição que ele quisesse do meio campo. Não, total. Eu tentei fazer isso, Marco. E tem coisa que hoje eu não sabia que eu fazia. Então, por isso que eu tô numa nova fase. Eu tô nessa fase que é assim, o que eu fiz e como se faz. Por isso que eu tenho falado muito com a galera. E pra isso eu tenho que estudar, eu tenho que viajar lá no que eu fiz, um método. Como que foi? Quais as atitudes que eu tive? Porque vai chegar um monte de garoto, mesmo jogador profissional. Cara, como que você superou aquela situação? Se eu só contar a história pra ele, vai ser legal pra caramba. Mas, tá. E eu, na minha vida? O que que eu faço? Então, eu tenho falado o como, né? Como é dessa forma. E assim, eu tentei fazer isso com esse treinador holandês. Eu fui depois e treinei durante um mês. Eu dei a vida. Era destaque em todos os treinos, cara. Só que ele não olhava na minha cara e não me levava pra jogo. Então, assim, foi uma situação que eu falei, não aguento. Talvez, com a maturidade que eu tenho hoje, teria conduzido ainda, conversado, alguma coisa pra tentar. Mas não consegui. Mas essa forma de agir, né? Eu acho que é o único caminho, cara. Porque, assim, se esse treinador, a partir desse treino, você larga. Você não treina bem. Primeiro, tá desrespeitando os companheiros que não tem nada a ver. Qual é a qualidade do treino? Você já pegou um jogador assim? É chato pra caramba. Um jogador que larga, não, pô, você tá em pé da vida aí com o treinador. O que eu tenho a ver com isso? Eu quero treinar, mano. Vambora. Mas se você faz isso e larga, o treinador tá vendo? Brasileiro, porque aí eles já botam no pacote todo. Brasileiro, não gosta de treinar. Aí tá achando que é quem? Exato. Não gosta de ficar no banco, não sei o quê. Aí o cara fica grandão. O cara vai lá, treina, joga. O cara não tem como. O incômodo que ele fica. Pô, eu tô sendo injusto. Eu tô sendo injusto. E eu cheguei a essa conclusão porque eu ouvi isso aí de uma vez de um auxiliar técnico de um treinador que eu tive no Flamengo. O auxiliar, ele me mandou uma mensagem, cara, escrita, falando justamente sobre isso. Ele viu que nessa fase eu fui injustiçado. Fui injustiçado mesmo. Nas decisões, ele viu que eu treinava e merecia. Pô, pegava jogador de outra posição e colocava... Isso é terrível. E me deixava no banco o tempo todo. O que é isso, cara? Não tava entendendo. Só que aí eu, mistura de frustração, ia pro treino no outro dia, arrebentava. O treinador chegava a virar as costas, sabe? Porque os caras... Boa, Diego! Isso é bom. Equipe que valoriza isso também, né, cara? Boa, boa. E aquilo eu via que incomodava. Falei, é esse o caminho, meu. E vamos, vamos. E no final ele me mandou essa mensagem. Falei, obrigado por você fazer com que nós sentíssemos sempre injustos com você. O preparador físico do treinador. O auxiliar técnico. O auxiliar técnico. Ele falou, obrigado por você sempre ter nos deixado com a situação de... A sensação de estar sendo injusto com você. Porque ele me deu um alívio do caramba. Eu falei, é isso. O caminho é esse. E aí sim a gente acaba revertindo a situação. Cara, deixa eu falar um negócio. Fala, mano. Ele falou uma coisa agora, Denilson, que eu viajei, cara. E eu nunca falei sobre isso. Ih, moio. É... Eu trabalhei 18 anos no Grupo Globo, né? E no ano passado eu tive um diagnóstico de síndrome de burnout. Aí, pô, tratei e tal. Aí, no fim do ano, resolvi sair numa boa. Foi ótimo. Mas eu tive uma chefe que, durante um bom tempo, me fez exatamente isso. E aí, agora... Cara, eu fiz uma viagem porque o fato de você querer desempenhar tão bem, também faz você sobreviver. Porque se a cada dois, três dias, ou se a cada treino você for bem, o cara fala, pô, o cara tá bem, agora como é que eu faço? A matéria ficou boa, e agora como é que eu faço? E aí você, sem perceber, porque eu também não tinha noção desse método, você sobrevive. Você constrói a sua carreira assim também, né? Com certeza. Então, tem uma hora que tem que ter raiva. Tem uma hora que tem que ter, eu vou provar pra você que é o que você disse, né? E aí você, a cada três dias, você faz uma coisa tão boa que te dá mais uma semana. Não, com certeza. Mais dez dias. Eu chamo isso aí de uma indignação, né? Diante da injustiça, da deslealdade. Se o cara não for indignado, tá sendo injusto, cara. Você vai perguntar pra dez pessoas, tá sendo injusto comigo? As dez pessoas vão falar, realmente, tá sendo injusto. E aí, mano? Se não for indignado... Você vê que a... Nós estamos falando de um repórter bem conceituado, né? Domina a narrativa. Sim, sim. Um cara que todo mundo já conhece. E quando a gente fala dessa questão de liderança, do mundo corporativo, que é o que você tá usando muito hoje na sua vida profissional, a linguagem e o que a gente vive como atleta profissional dentro de um clube passa muito porque os caras vivem dentro de uma empresa. Total. Não, porque é a mentalidade da alta performance, é a mentalidade de um vencedor na vida, né? E é muito legal isso, ver a conexão que tem. E isso é um dos motivos... Ela é plena. A conexão é plena. E cada vez que eu falo e entram as empresas pra falar com o dono, com funcionários, eu falo, pô, cara, é isso. É essa parada aí. Eu falei, é isso aí porque é da vida, cara. Quando a gente... Os desafios são os mesmos pra nós, independente das profissões. O futebol, ele traz um algo a mais que é a exposição, né? Você é julgado simultaneamente. Que outra profissão que vai trazer isso de uma forma tão explícita? Tem outros esportes, mas, pô, 70 mil, 80 mil que você errou. Imagina, você toma uma decisão como empresário aqui, na hora mil pessoas te vaiando, mil pessoas te xingando alguma coisa. O futebol, ele traz isso. Você tem que tomar decisões ali. Você erra, você tem que corrigir. Você erra, você tem que corrigir. Tem mais 90 minutos pela frente, mais 40... Cara, então, ele traz isso que... Por isso que é muito rico, né? O que a gente vive também. Cada profissão, claro, tem teu brilho. Mas, assim, eu sou fascinado nisso aí, cara. Que é uma forma de encarar a vida de vencedor mesmo. Diegoão, Diegoão. E quando consegue traduzir isso em palavras pro mundo corporativo, é sucesso garantido. É. Garantido. Então, parabéns. Se não, é legal, cara. Obrigado. De verdade. De verdade. Porque você consegue traduzir isso, né? Tudo que você viveu, toda a tua trajetória, pro mundo corporativo. Isso é fundamental. Eu sempre falo com meus amigos, não desmerecendo nenhum outro palestrante, pelo amor de Deus. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem a tua história, tem a forma de você contar a tua história. Mas, vou me limitar em falar no ex-jogador atleta que vende a tua história, mas que ele consegue vender isso de forma, com excelência. Porque ele sentiu na pele, né? Quando você fala de números e tal, essas coisas podem mudar em algum momento. Mas o atleta que chega ali e fala assim, pô, eu ganhei aquela medalha porque eu fiz assim, fiz assado, eu passei por isso, passei por aquilo. Cara, o cara olha e fala, meu Deus do céu, eu vou usar isso aqui dentro da empresa. Eu acho que você está fazendo isso com muita excelência. Obrigado, cara. Voltando um pouquinho para o mundo do futebol, da bola. Passamos para o Portugal, passamos por a Alemanha, e aí vamos para a Itália. Você chega na Itália, a pergunta que eu quero te fazer é dessa diferença de futebol. Porque você deve ter... Houve um momento de Itália muito duro, né? De um jogo muito duro. A Espanha, eu acho que era um momento mais... A gente vai chegar lá já, mas acho que era um momento mais técnico. Mas você pegou uma Itália de momento mais duro, o jogo mais duro. Sim, duro, campo ruim para caramba, né? Pelo menos metade dos campos eram ruins. E pego mais uma vez transição, né, Dana? Porque assim, eu gosto do desafio na minha vida, porque eu acho que o desafio, ele traz a possibilidade de algo extraordinário acontecer, né? Mas eu vou para uma equipe também, que está sendo reformulada. Uma equipe que muda de treinador. O Milan, naquela época, a Inter jogando um futebol muito atrativo. A Juventus queria deixar de ser aquele clube que era visto como duas linhas de quatro, dois atacantes mais fortes na frente e jogar um futebol mais atrativo. E para isso, contrata um meio ofensivo que há tempos não tinha. Esse meio é clássico ofensivo. E aí, eles depositam em mim essa confiança dessa reformulação. Só o macaco velho, né? Tinha lá os caras casca grossa, que tipo campeão do mundo e tudo. Então, fazer essa reformulação. Aí, eu chego, treinador novo, tiro o Ferrari, né? Porque era um cara que já tinha sido jogador lá. Só que as coisas também não engrena, cara. Muda o sistema, os caras não gostam do sistema. Aí, boa, não agrada. Aí, perde jogo. Aí, começa a pressão. O jogador tal no banco. Os caras muito grandes. E eu vivi tudo isso. E dentro dessa situação, eu não fui a minha melhor versão ali. Também é a minha responsabilidade. E você vinha de uma fase estourando. Extraordinário. Então, eu não fui. Até em termos de liderança ali, eu era jovem. E eu vi que tinha expectativa do próprio grupo. Mas era cara tão grande, cara. O Bufon, o Carnavarro, o Grosso, o Del Piero. Os caras com a Moranesi. Era um timaço, assim, dos caras que eu falei, pô, a liderança já tem aí. E eu vejo hoje que os caras esperavam que eu me posicionasse como um líder também, sabe? E naquele momento, eu não me vi ainda como um líder dentro daquela equipe. Então, reuniões, assim, em algum momento, que os caras queriam que eu falasse. Eu falava, não, os caras já sabem aí qual é. Quer falar uma coisa, Diego? E os caras ficavam incomodados. O Bufon, por exemplo. Caramba, como assim? Mas não faço. É o Diego, velho, sabe? Na pensamento. E ele ficou pé da vida. Eles queriam, Diego, fazer a liderança técnica que você foi contratado. É. Virar uma liderança plena. Isso. Eles queriam. Mas eles vinham no meu perfil. Porque dentro de campo, eu sempre demonstrava isso, né? Mas eles queriam fora do campo também. Fala tudo que você tem pra falar aí. Vamos acertar isso aqui. Mas, enfim, tinha algumas coisas que não funcionaram. Não funcionaram. Um campo, um jogo truncado, igual você falou, difícil. Mas, assim, joguei todos os jogos. Fiquei um jogo só no banco, né? Os ódios, eu fui titular a temporada inteira. Joguei, assim, nota 7. Mas eles esperavam nota 10, né? E aí não aconteceu. Então, foi uma temporada que eu aprendi muito. Pô, a relação com os caras ali, 10, país, legal pra caramba. Mas eu... A gente não alcançou o objetivo. Não fomos um time. Foi um grupo de bons jogadores ali. Só cara bom. Mas não fomos um time nunca. Vaidade, ego. Você citou aí. E nunca conectamos como equipe, assim. E aí perdeu todo mundo. Quanto tempo? De Itália? Um ano só? Eu fiquei um ano. Aí tomo uma decisão que eu faria diferente também hoje, né? Quando eu saio... Tinha quatro anos de contrato na Juventus, eu volto pro Vospo. Não é um arrependimento que me tira o sono. Mas é uma coisa que eu faria diferente hoje. Pô, quatro anos de contrato. Fiquei um ano. Tá ruim. Muita crítica. Pesado. Vem um novo treinador. Que fala que também não joga com meia, né? Del Nery naquela altura. Mas que eu falo... Poderia falar... Não, vou ficar. Não importa. Eu não jogo com meia. Eu jogo com meia. Eu vou ficar. Era um clube que eu sempre sonhei em jogar. Tenho quatro anos de contrato. E vou ficar aqui. Vou treinar. Mas na época eu falei... Pô, esse cara não joga com meia. Pô, vai mudar tudo. Qual que proposta que eu tenho? Aí começam a chegar as propostas. E eu decido ir pro Vospo com a Alemanha. Volta pra Alemanha. Volta pra Alemanha. Que era um lugar que você tinha sido feliz. Feliz. Provavelmente no teu subconsciente era... Opa! Era um lugar que ele não precisava colocar no ex. Não é, Marco? Ele sabia dirigir. É, ele deve ter falado... Opa, vou voltar pro lugar que eu fui feliz. E lá também... Aí essa volta sua já não foi como a tua primeira passagem. Lá foi a mesma coisa ou pior do que aconteceu lá na Juventus de novo. Timaço. O Dzeko, o Manzo Kitt, o Graffa tava lá. Moral do caramba. Josué na época, pô, bem demais. Hugo Zezé de Camargo. Hugo Zezé. Hugo Zezé. Hugo Zezé de Camargo. Hugo Zezé. Pode crer. E ali... Pô, também jogador bom pra caramba. Mas aí... Caramba, jogador queira ir embora. E... Treta. O Dzeko, por exemplo. Caramba, ele queria ir embora. Os caras não queriam liberar. E ele, capitão do time, largava. E aí o ambiente tava ruim pra caramba. Um timaço, que tinha lá também, mas ladeira abaixo, brigou pro rebaixamento, cara. Aí foi difícil. Pego mais um treinador muito louco, o Felix Magat, lá também. O cara doido. Aí tive uns problemas até com ele. Ele me colocou no banco, eu abandonei o time. Fui embora pra casa. Eu era meio que um rebelde sem causa na época. E aí foi embora. Então foi conturbado essa situação no Wolfsburg. Mas lá também nasceram meus dois filhos, né, cara? Lá na cidade de Wolfsburg. Então eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pelo clube. Fui respeitado. Teve algumas situações que foi responsabilidade minha mesmo, né? Não ter dado tão certo. Mas foi uma experiência também que eu aprendi bastante. No Werder Bremen, depois que você for jogar, você voltou lá? Na cidade? Voltei. Voltei pra cidade fazer um jogo de despedida de um amigo. E essa recepção? Como é que foi? Lá é, lá é, pô, para tudo, né, cara? É muito legal. Até hoje. E os alemães fazem isso com excelência, né? Você é muito demais, não é? Pô, tá doido. Fantástico. Desde que eu saí de lá, é homenagens constantes, constantes, assim. Mesmo sem a minha presença, né? O reconhecimento constante, não para. Você acha, Diego, que aqui no Brasil falta um pouco desse reconhecimento com os ex-atletas? Os clubes que fizeram... O que o atleta fez, história? Por exemplo, né? Eu acho que sim. Sim, sim. Por exemplo, se comparando com a Alemanha, falta muito. Mas é importante avaliar o cenário que vem evoluindo, né? Eu não gosto de generalizar. Definitivamente existe uma cultura de desrespeito. Você vê que se contradiz. Muitas vezes fala, cadê os nossos ídolos? Faltam ídolos. Os clubes precisam segurar os jogadores. Nós precisamos... Os jogadores... Por que não fica no Brasil? Por que quer o Peor... Mas peraí, cara. O sistema. Você é o primeiro que acusa. Você é o primeiro que ofende. Você é o primeiro que expõe. Você acha que o ídolo não está vendo isso? O garoto, ele está ali. Hoje, está quebrando tudo para o Diego. Mas o garoto está ali com 18 anos, 19 anos. Ele está vendo. Que loucura que é isso aqui, cara. A primeira oportunidade que tiver, eu vou embora disso aqui. Isso aqui não é vida. Além do encantamento que traz a Champions League, aquela música financeira, jogar com os melhores jogadores do mundo, tudo isso. Então, assim, se a gente como sistema mesmo falar, peraí, se eu não respeitar, o Gabi, por exemplo, está no clube lá hoje, ganhou tudo que ganhou. Você vê a exposição que é constante. xingando, ofendendo. O cara que conquistou tudo que conquistou no Flamengo. Que pode cometer os erros dele, mas está sempre na linha de frente. Eu não vejo o Gabi ficando de migué. Ele tem personalidade. Pô, está mal tecnicamente. Ok, mas corre, joga, bate, se posiciona, dá entrevista, faz as coisas. Mas parte de torcida e imprensa, parte, não todos, massacrando. Então, assim, cara. Não respeita os ídolos, como você está falando. Aí vai respeitar, depois que parou, não passa boas mensagens, apesar que é legal, mas não passa boas mensagens. E afasta os jogadores. Afasta o ídolo que está lá na Europa assistindo e fala, não, eu não vou voltar. Afasta o garoto que poderia seguir uma carreira aqui, mas fala, não, o quê? Aconteceu isso aqui? Eu vou embora. Então, assim, Dena, eu acho que realmente estamos longe. Por outro lado, a minha despedida do Flamengo, eu só tenho a agradecer. A minha despedida do Flamengo foi a primeira vez que aconteceu aquilo. Eu falo, pô, que legal, aconteceu isso. Pô, teve o último jogo, levaram os troféus, a torcida lá estendeu uma bandeira, fez uma homenagem. Pô, aquilo é legal, cara. Tem que fazer isso com todo mundo. E ainda na minha festa de despedida, eu falei, me emocionei, falei, cara, que todos vocês estão aqui. Em algum momento na vida, vocês sintam o que eu estou sentindo agora. Maravilhoso. Esse respeito, essa homenagem, assim, porque em alguns momentos eu perdi o sono por causa disso, né, cara? Porque você está ali, cara, eu estou fazendo tudo o que é certo para defender esse clube. Imagina sair daqui vaiado, xingado. Pô, não é justo, sabe? Mas continuei fazendo o que é certo. Então, ter esse reconhecimento, eu vi que, opa, acendeu uma luz verde ali. Mas você fez muita força para jogar no Flamengo. Muita. Eu, como observador, você fez muita questão de jogar no Flamengo. Você levou dedo na cara. Sim. Você pegou emboscada em aeroporto. Não sei o que fizeram enquanto você circulava pela cidade do Rio de Janeiro, né? E de onde veio essa vontade? Não, eu vou ficar aqui. A coisa vai virar, vai dar certo. Porque, cara, vendo a trajetória que você tinha quando você chega ao Flamengo. Sim. Que você chega também, né, Denílson? É sempre bom a gente contextualizar. Tem aquele time mágico de 2019, mas você chega antes. Você é o cara que vem ali quando o clube está começando a ficar com tudo certinho e tal. Mas você fez muita questão de jogar no Flamengo. Por quê? Antes, Diego, de você responder essa boa pergunta do Tchê. É hora da gente falar da nossa patrocinadora máster, a sportsbet.io. Roda a vinheta. Sportsbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IOL. E a sportsbet.io, a nossa patrocinadora máster, dia de Del Green. É isso mesmo. A sportsbet.io vai fazer um dia de green. Olha que louco, hein? Que especial, hein? Dia de green especial para a ocasião. E é muito simples, viu? Você aí que está ligado já no site da sportsbet.io, simples de tudo. A IOL vai lançar quatro perguntas de múltipla escolha sobre quatro situações que ocorrerão no jogo. Essa semana, aliás, semana que vem tem Bolívia e Brasil. Brasil e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Brasil rumo à Copa do Mundo 2026, né? Quem acertar as respostas de quatro perguntas ganha uma aposta grátis de 50. Quem acertar a resposta de três perguntas ganha uma aposta grátis de 10. Não precisa apostar nada para entrar na brincadeira. A única regra é ter finalizado alguma aposta de 10 reais ou mais ao longo da semana em qualquer outra aposta no site. Dia de green da sportsbet.io, nossa patrocinadora master, aqui do podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Hoje, com a presença do Marco. Sportbet.io, aqui da mais green. Vem pra IOL. Ô, Diego, agora sim você fique à vontade para responder a belíssima pergunta do meu tchê. Do tchê. Tirando uma, né, tchê? Só que você não fala igual o tchê. Não, não, não. Você viu que ele é igualzinho, velho. Você viu que ele é igualzinho. Não deu certo. Não deu certo. O André Luiz... Perdi tudo de novo, tchê. Eu vou perder tudo de novo. Perdi tudo de novo. O André Luiz foi comprar um computador. O computador que é esse grandão, né? Quadradão da época antigo. Ele foi lá comprar o computador. Chegou para o Carindé e falou... Ah, acho que eu vou levar esse aqui. Faz até pipoca, tchê. Era o micro-ondas. Era o micro-ondas. Aí o Carindé também, que não era especialista em computador, falou... Poxa, tá doido. Não é computador, não? É muito pequeno o teclado aqui, ó. Não é, não. Porra. Porque eu só tinha uns numerozinhos, sabe? Ah, isso aqui... Isso é muito bom. Tem umas resenhas que parece... André Luiz. Cara, eu te... Assim... Assim, eu escolhi o Flamengo várias vezes, cara. Várias vezes. E por isso que eu falo hoje, assim, com propriedade mesmo. Porque eu sei o que eu passei de lá. E para muita gente foi loucura o que eu fazia. Conversava com pessoas próximas, não tão próximas, que falam disso até hoje. Aliás, meu podcast com o Flávio Augusto está incrível. Porque ele foi de uma generosidade, assim, de falar o processo da nossa negociação quando o Orlando City queria... Ele queria me levar para o Orlando City. Como foi? Ele conta muito isso. Porque uma coisa é eu falar e depois outras pessoas falarem. Podcast, camisa 10. 10 e faixa. 10 e faixa. É o podcast 10 e faixa. E ali a gente fala desses detalhes. Porque, assim, eu escolhi o Flamengo várias vezes. Eu vim com um sonho, foi crescendo na minha cabeça. Eu vi uns ídolos lá jogando. Eu vi o Maracanã cheio. Eu vi a lances do Zico. Eu vi o Adriano. Eu vi os grandes jogadores. E eu falava, caramba, que lindo isso, cara. Esse estádio, essa camisa. As cores. Eu achava bonito tudo isso. E eu falava, pô, um dia eu vou jogar lá. Me lembra de contar uma história no final depois. Depois. Você tenta me lembrar. Boa. Eu vou jogar lá. Eu quero jogar lá. Eu quero jogar nesse clube um dia. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou jogar lá. Mas conversa com os amigos. Quando eu for voltar para o Brasil, eu vou jogar no Flamengo. E aí foi se aproximando isso. 31 anos, estava mal. Emocionalmente mesmo. Eu falei, caramba, 31 anos, estou bem resolvido. Financeiramente, profissionalmente. Mas estou indo para onde? Porra. Cadê meus sonhos? Está me faltando brilhar os olhos. E aí tem o Flamengo que é de novo. Eu tomo a decisão de ir para o Flamengo. E aí... Você apareceu nessa daí ou não? Apareceu. Apareceu. Modéstia à parte, quase todos os clubes grandes do Brasil. E com todo respeito a cada um deles. Eles fizeram propostas. O Santos fez. E eu sempre falei... Agradeci. Só que, cara, eu sempre senti na minha vida. Foi tão perfeito tudo o que aconteceu no Santos. Eu falei, eu não quero reabrir. Não quero. Não quero reabrir. A obra está pintada. Está lindo. É um clube que eu amo. É um clube que eu sou eternamente grato. Abriu as pós. Morei lá debaixo da arquibancada. Mas eu falei, pô, não vou abrir, cara. Não tem como ficar melhor. Essa consciência quase ninguém tem. É. E aí eu peguei para fazer isso aí. Aí eu falei, pô, bora para o Flamengo. Aí quando eu decido ir para o Flamengo, familiares. Só que, cara, eu fiquei uns 10 dias assim. Falei, caramba, será que eu faço? Convencendo as pessoas. Mais uma vez, dúvida. Eu mesmo. Falei, cara, o desafio é muito grande. O processo. Eu já tinha conversado. Pô, vamos formar um time. Vamos ser um time campeão. Um dia. Não sei o quê. Me explicaram tudo. Achei bonito. Eu falei, caramba, velho. Isso aí ia acontecer. Linha de frente nessa parada. Cobrança. E veio tudo na minha mente, né? Mesa redonda. Galera. Rede social. Ameaça. Tirando o sarro da minha família. Porque, assim, eu já vivi essas coisas. Mesmo num período do Santos, eu já tinha vivido essas. Então eu coloquei tudo no pacote. Eu falei, eu sei o tamanho do desafio que é essa parada. Só que aí tinha um sonho, né, cara? Pô, imagina eu levantando um troféu. Jogando aquele Maracanã. Maracanã tudo gritando meu nome. Sendo campeão. Entrando na história desse time. Pô, ele tá em Copa do Mundo. E se eu disputar uma Copa do Mundo? Aí eu falei, quer saber, mano? Até hoje eu converso com o Tadão. Porque foi assim mesmo. Eu falei, Bruna, minha esposa. Eu falei, e aí, vamos? Pô, com os filhos e tudo. Aí ela falou, vamos? E aí eu tomo a decisão disso. Só que não foi aquela decisão. Por isso que eu falo pra galera, tipo, beleza. Só alegria. Eu sabia o que eu falei. Depois que eu assinei esse contrato, cara. Eu falei, nossa. E aí toma a decisão. Aí começa. Vai, vai. Ganha, não ganha. Chega na final. O Fábio defende meu pé no chila. A gente não ganha. Bate na trave. Sul-Americana bate na trave. Aí, pô, eu lá dando entrevista a uma, duas, três, quatro, vinte vezes. Aí chegou um momento que parte da torcida. Não quero mais ver a cara desse cara aí, velho. Mas, pô, ele jogou bem. Não me interessa. Eu não quero mais ver a cara dele. Porque era assim. Chegou um momento que era assim. Pera aí, cara. Pega os números aqui. O cara jogou bem. O cara fez. Não quero saber. Eu quero que o Diego suma daqui. Não é a parte toda. Mas era uma minoria que incomodava. Uma parte ruidosa. Porra. E aí eu falei. E agora? Aí começa protestos. Somos eliminados mais uma vez. Galera querendo me bater no aeroporto. E aí chegou o Flávio Augusto lá com o Orlando City. Quer ir embora. Não sei o que. Só que aí é o que eu falo. Eu volto atrás. Juventus, como eu falei pra vocês. Eu faria diferente hoje. Porque era um sonho, cara. Pô, meus quatro anos de contrato. O clube que eu sempre quis jogar. Recusei outros grandes clubes pra estar lá. E chegou uma grande dificuldade. Eu falei. Ah, vou embora. Aí no Flamengo eu falei. Quer saber, mano? Eu tomei essa decisão. Tá difícil. Foi difícil pra caramba. Eu vou até o fim disso aqui agora. Eu vou até o fim. Até o fim. E aí eu recuso as propostas. Quando eu recuso as propostas. Eu vou conversando com o familiar mesmo. Com o amigo. Eu falo. Você tá louco. Você tá doido. Falando pra mim. Você tá doido. E aí eu sigo. Mas foi nessa questão. Eu falei. Não importa o que vão falar. O que algumas pessoas estão falando. Eu tenho um sonho aqui na minha cabeça. Um objetivo. Vai acontecer em algum momento. E eu vou pagar o preço até o final. Então foi muito do que eu queria viver. Foi muito do que eu queria viver. E é até o fim. Tem uma declaração sua. Eu não sei que jogo que foi. Porque você já. Enfim. Você tava ali com a faixa de capitão. Saindo do jogo. E você falou com uma propriedade. É muito louco isso. Eu tô tentando relembrar alguns posicionamentos que eu tive como atleta. E não vem nenhum posicionamento tão forte quanto o que você deu na beira do Maracanã. Em cima disso que o Marco te perguntou. Da pressão. Da violência. Da agressão. E você falou algo no sentido de... Era um sonho. A minha família eu vou proteger. Eu tenho que colocar segurança. Mais ou menos nessa linha você falou. Mas você falou no... O que me chama atenção. Você não falou tipo numa sala coletiva. Uma sala de imprensa. Cabeça fria. Você falou... Acho que saíram de um jogo. Sim, sim, sim. Meteram o microfone em você ali. E você falou. Cara, é o que eu quero viver. Tomei pressão sim. Ameaça sim. Nem que eu tenha que colocar segurança pra acompanhar minha família. Mas eu tô vivendo um sonho. Mais ou menos nessa linha. É nessa linha mesmo. Foi na noite anterior nós tivemos o protesto. Que foi um dos mais graves que eu tive mesmo. Não tinha segurança. E assim... Massagista me ajudando. Assessor de imprensa. E a galera querendo me pegar. Falei... Que isso aqui, cara? Porra, eu falei... Que doideira. Porque assim, uma coisa... É esse protesto. E esses protestos... Aí depois fui vendo na vida assim... Que isso pode ser evitado, né, cara? E por que que não foi evitado? Aí mais pra frente eu falei... Opa, não. Aí chegou pra descer do ônibus. Eu falei... Ninguém desce, rapaziada. Ninguém desce. De novo esse teatro aqui, não. Porque aí é um teatro, né? Porque você tem segurança. Você tem estrutura. Você fazer todos os jogadores saírem. Ficar tomando o dedo na cara com 10 câmeras filmando. É um teatro isso, né? Tá muito claro, né? E por que que eu vou me sujeitar a isso? Outra coisa é você estar no meio do aeroporto. Sai 10, 15 caras e começa a confusão, meu irmão. Vamos lá. Se junta aqui, aí tudo bem. Agora, fazer um teatro... Eu falei... Nunca mais isso acontece. Aí mais pra frente foi o que aconteceu. Eu falei... Rapaziada, ninguém desce desse ônibus. Vamos embora pra casa. Eu falei pro motorista... Eu toco ônibus pra casa. Ia jogar contra o Corinthians. E o Jorge Jesus tinha acabado de chegar. E aí os caras não entenderam nada. Só que nós sempre tivemos muito firme a liderança ali, né? Com esses jogadores. Ninguém desce, então vamos embora pra casa. Mesma coisa. Todo mundo lá, 5 seguranças. Porque os caras, coitado de segurança, sempre nota 10. Os caras com a gente fechado. Só que tinha situações que era previsível. Vai ter torcida lá. Coloca polícia. Coloca... Aumenta a segurança. 150 seguranças. Ou vai direto pro avião. Por que que não vamos parar aqui? E aí, depois conversando com o Jorge. Porque o Jorge desceu, depois voltou. O que que vai fazer? Pá, temos que descer. Pá, temos que jogar. Temos que jogar. E eu falei, mister. Tinha acabado de chegar, cara. Eu falei, mister. Depois... Ele tinha acabado de chegar. Ele tinha acabado de chegar. Chegou a destralar. E ele conversando com a torcida lá no meio da torcida. 20 caras. É o dia daquela cena que o cara bota o dedo na cara dele. E ele assim, um senhor. E ele conversando. Mas ele na disposição. Sim. Já tinha acabado de chegar. As disposições não estavam entendendo muito. Ele desceu pra conversar com os caras. Eu falei, ninguém desce. Vambora. E o ônibus... Não, não sei o que. E ele só ali lá no meio da massa. É. Aí conversamos com o dirigente lá por telefone. Eu falei, cara. Nós só vamos descer. Eu quando estiver isso aqui repleto de segurança. Barreira. Barreira. Pra todo mundo. Nós vamos passar no meio dessa barreira. Ninguém chega perto. Na hora que tiver tudo isso aí, a gente desce o ônibus. Do contrário, vamos embora. E eu, nesse dia, eu tava com um monte de segurança lá. E eu levei porque eu falei. Cara, eu não tô fazendo nada de errado. Mas eu tô vendo. Tá ameaçando eu. Tá ameaçando a minha família. Você levou uma segurança particular. Levei minha. E fiquei lá. Olha o ponto que chega. Porque eu falei assim. O cenário tá armado. Eu tô vendo o que vai acontecer. Então por que eu não vou me precaver? Só que nem todos os jogadores vão conseguir fazer isso. O clube tem que fazer. Mas enfim. O clube também bem intencionado. Só que... Aí que tá. A cultura, né, cara. A cultura é normal. Nada, cara. Tem coisa que é comum. Mas não vai ser normal nunca. Não é normal. E aí o Jorge desceu. Eu vou tentar fazer. Temos que jogar. Temos que descer. Eu falei. Mísio, depois a gente conversa. Eu vou te explicar. Como é que funciona a situação aí. A nossa. E não descemos. E os jogadores ficaram. E ninguém desceu. Até que veio um batalhão de segurança. Colocou a proteção lá. Pum. Aí nós saímos. Passou no meio. E fomos embora. Então assim, cara. Essas coisas, elas acontecem. E aí o meu posicionamento. É, né. É muito nessa questão de que assim. Cara, eu tenho um objetivo aqui. Eu tenho um sonho. Tem uma galera aqui aí. Meio sem noção. Só que eles não vão estragar meu sonho, não. Por mais que teve noites que eu chorei. Teve noites que eu falava. Caramba, vai estar pesado demais. Eu acho que não vai dar, não. Família nesse momento, Diego? É. Tua esposa, filho, teu pai. Não, meu filho. Pô, meu filho. Já entrei no carro. Ele tá chorando de soluçar, né. Jogo no Maracanã. E aí perde, cara. E aí eu pego na bola. A galera vai ano. Estádio inteiro vai ano. E aí eu não tô ouvindo claramente os xingamentos. Imagina o meu filho, cara. Dez anos de idade. Os caras pegam pesado, né, no que fala. E aí esculhambando. Minha mulher ali do lado, sempre muito parceira. Mas, pô, chega no carro, meu filho soluçando, né. E aí eu meio que na linha de o seguinte, filho. Pô, você tem esse sonho aí também. Você não tem? Você gosta de futebol e tudo. Então, a realidade é essa aí. Vamos sempre se posicionar pra confrontar essa parada. Só que é o seguinte, eu tenho um sonho aqui também, igual você tem. E não vai ser essas vai aí xingamentos que o papai vai parar, não. Então, é uma coisa que me motivava. E aí eu fui. Só que assim, cara. É pesado. Por isso que eu entendo jogadores que falam. Tá aqui no meio da parada. Fala, cara, tá doido. Vou largar. Vou embora. Porque eu pensei também em alguns momentos como eles, né. Mas aí eu não vou largar, não. Essa chave virou quando? Do qual? Depois de toda essa pressão. Porque você, pô, você hoje... A gente tava comentando ali. Não tem outra pessoa melhor do que confirmar isso. Eu falei que você tinha 289 jogos. 288, 289 jogos só camisa do Flamengo. Sim. É, pois é. Mas é esse número, mais ou menos? É mais ou menos isso, né. Mais ou menos isso. É quase 300. Porque eu falei, poxa, caramba. Tipo, né. São jogos pra cara. É, muita coisa. É o time que eu mais joguei. E num time que tem isso daí que você acabou de contar. Essa pressão toda. Tem. E você tem um número expressivo com o Flamengo. Expressivo, é. Foram 12 títulos. Acabou sendo no sonho de conquistar um. Foram 12 títulos. Quase 300 jogos. Os clubes que eu mais joguei. Mais tempo fiquei. Conheci pessoas maravilhosas lá dentro. A torcida é um negócio, assim, encantador. Aquele maracanã, atmosfera. Eu vivi todos os sonhos que eu tinha que viver ali. Tanto que hoje, quando eu volto, tenho ido comentar ou alguma coisa. Eu não tenho, não sinto falta de nada. De chegar, quero ir pro campo. Não sinto, cara. Zero. Porque, assim, eu vivi de uma forma. Eu vivi tudo que tinha pra viver aí dentro desse campo. Então, eu não sinto nada, sabe? De vontade. Sinto, lógico, uma saudade boa. Sinto orgulho. Sinto um prazer enorme. Só que, assim, cara, vale lembrar que nunca faltaram pessoas boas, né? Nessa caminhada. Nunca faltaram. Sempre as pessoas ali dentro do clube. Muitas delas, cara, segue. Vai. Pô, não desiste. Nós estamos vendo. Vai acontecer. Em algum momento vai dar certo. E aí, minhas decisões eram muito sobre isso. Do relacionamento. Pô, tô fazendo certo. E aí, a gente conquista. Respondendo a tua pergunta. Falou, pô, qual o momento? 2019. Porque, pô, eu quebro a perna. E aí, volto. Aí, campeão. Aí, entra. Participo. Sou importante campeão. Ah, caramba. Foi momentâneo. Porque aí, eu entrei. Por exemplo, o Gabi passa hoje. Outros jogadores passam. Enquanto você estiver ali, vai existir uma resistência muito grande de te confrontar de uma forma injusta, desleal. E isso aí, você vai ter que enfrentar. Porque depois de 2019, tudo aconteceu. Aí, foi céu, né? Céu. O que aconteceu ali. O que me falava. O reconhecimento que tinha. Eu falei, pô. Graças a Deus. Chegou, aconteceu. Pô. Meses depois. Pau de novo. Cobrança de novo. Cobrança, protesto e o bicho pegando de novo. Aí, eu falei, é. Não tem fim, mas vamos embora. Eu vou até quando eu quero jogar. Até quando eu quero ficar aqui. O que mais que eu quero conquistar junto com esse time aqui. Enquanto que a galera lá dentro estiver fechada, cara. Igual, nós sempre tivemos fechado lá dentro. Vale a pena. Vamos embora. Quer perguntar, Marco? Não, eu acho que só ainda nesse assunto que eu acho muito importante. Você jogou pouco no Brasil, né? Sim. Considerando a tua carreira, você jogou pouco no Brasil. O Diego também jogou pouco no Brasil. na primeira passada, agora, no Flamengo, fez quase 300 jogos. Sim. Isso está ficando normatizado. E aí, eu estou me referindo aos torcedores de todos os grandes times brasileiros. Existe um grupo ruidoso, violento e que acha que tem o direito de fazer as coisas que em todos os clubes estão sendo feitas. E é importante você falar isso, que são todos os clubes, né? Todos. Todos. E isso está sendo normatizado. Mas isso está errado. Não era assim. Sim. Eu estou nisso há 20 anos, assim, ali na beira do campo. Pós-pandemia parece que é o mais aflorado isso, né? Parece. Eu acho que tem o pós-pandemia, que é uma coisa da saúde mental de todo mundo, a rede social. As pessoas, elas estão se apropriando da tua carreira e da tua carreira com o tipo de cobrança que elas não têm o direito. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia e tem vídeos de torcedor dizendo, a gente saiu do Rio sexta-feira passada. Saiu porque quis. Foi lá torcer porque é o clube. É o clube que ele ama, né? É a maior torcida do Brasil. É tudo verdade, mas existe um livre-arbítrio do torcedor para comprar a passagem, para encarar essa viagem que é longa até o Paraguai, para citar esse exemplo específico. Então, você não acha que essa normatização é muito perigosa? E como ela está crescendo, vai acontecer o pior? Marco, é o seguinte, a gente fala, tem discursos que são muito bonitos, né? Todos sabem como fazer o certo, todo mundo sabe. Diego, não é simples assim. Só não é simples por quê? Por esse grande fator. É preciso coragem para fazer o que é certo. Uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar o que é certo. Ainda mais hoje, nessa questão de engajamento. Você quer o quê? Você quer like? Sim. Sempre faço questão, não são todos. Mas o engajamento, os likes, as visualizações. Então, eu vou fazer para onde que está a onda, vamos para cá. Para onde está a onda, vamos para cá. Você ir contra e falar, peraí, cara, está errado isso aqui. Como está errado? É chuva de crítica, de hate, né? Mas está errado, não importa. Gostou ou não gostou? Está errado. Eu não vou. E acabou. Então, assim, uma coisa é você saber o que é certo, outra coisa é você fazer. É possível. Você colocar crime, meu irmão. Você invadir o centro de treinamento é crime. Você invadir o estádio, você é crime. Você vai para a cadeia. Para a cadeia. Vai agredir jogador de futebol, você vai ser preso. Enfim. Aí, eu não estou falando só do atleta, jogador de futebol. Estou falando de todas as profissões. Mas, na minha, nós estamos falando do futebol agora. Então, vai lá. Não vai ter nenhum direito exclusivo. Mas, eu sou torcido organizado, sou chefe. Você está fazendo errado. Você não vai ter privilégio nenhum aqui. Aqui só tem uma maneira. Então, assim, os seguranças têm como não ter o contato direto com o torcedor. Tem como o clube organizar isso. E não tem o contato direto com parte da torcida que quer agredir o jogador. Você não vai ter contato. Imprensa, jornalista que não está sendo sério. O clube vai lá e acaba com isso. Como é que acaba? Você tira a credibilidade do cara. Você não vai proibir nada. Mas, quando você tira a credibilidade de um jornalista, você sabe. Se o clube se posiciona como uma instituição e fala, esse jornalista aqui não nos representa, ele não tem acesso. O que ele fala é mentira. É mentira. Não tem ligação. Isso que ele fala que tem fontes, eu respeito essa questão do jornalismo. Porque ele fala, não, isso é saco. Tudo bem. Mas, assim, esse negócio de falar, eu tenho lá nos bastidores, eu conheço, por isso que eu falo. Mentira. Não tem ligação nenhuma. Então, quando você se posiciona e tira a credibilidade de uma pessoa, de um jornalista, ele para de ter força. Só que o que acontece? Muitos querem usar dessa manobra quando tiver o interesse para usar esse tipo de jornalista. Solta lá que o jogador não quis vir treinar. Solta lá que a renovação não vai sair porque está pedindo muito dinheiro. Solta lá que... Então, para isso, você não pode acabar com esse sistema. Quando você é sério, você não se preocupa com isso, meu irmão. Você vai ser sério, acaba, não importa. Ah, mas eu vou falar mal de você nas minhas publicações. Mete bala. Fala mal de mim. Então, assim, é preciso coragem para fazer isso, né? É preciso coragem. Porque eu já passei mesmo por situações de, caramba, pô, tinha a parte da torcida que cantava o nome de todo mundo. Não cantava o meu nome. Eu tinha inteiro e não cantava o meu nome. Tinha jornalista que, caramba, falava cada coisa de mim assim que atacava a pessoa, atacava o caráter mesmo, né? Que falava, que isso, cara? Como é que o cara chega nesse ponto aqui? Mas é porque eu nunca negociei com esse tipo de pessoa. Nunca negociei. Falei, meu amigo, é isso que eu acho. Papo reto. Vai em frente. Então, eu vejo muito nessa questão, mas pode ser perigoso, sim. Pode ser perigoso. Porque você achando que usando essa ferramenta a teu favor, em algum momento ela volta contra. E aí os jogadores, eu vejo atletas sofrendo com isso, eu vejo dirigente, vejo pessoas sérias. E se não se juntar para ter coragem e falar, rapaziada, vamos encarar isso aí, pode realmente ganhar uma força aí que é descontrolável. Você disse, você em algum momento, não posso deixar passar isso, você já deve estar cansado de responder isso, Diego, do Jorge Jesus. Você citou aí uma passagem engraçada do Jorge Jesus. Bora que a gente precisa jogar e tal. É fenômeno. E você teve vários treinadores ao longo da sua trajetória como atleta profissional, futebol europeu. Brasil menos, como o Marcos disse, que a sua primeira passagem no Brasil foi curtinha no Santos. E a história no futebol europeu. Ele é diferente mesmo? Muito. Essa questão da liderança, dos treinamentos, ele é diferente mesmo? Ele é muito diferente. Logo que ele chegou, Diego, desculpe, tinha que ir rompendo, era você e mais 10, né? Sim. Era. Bom, eu tinha um posto ali de titular no caso, né? Mas... Sim, era meio que um interlocutor, assim. Sim, sim. Bom, a minha história com o Jorge Jesus é engraçada, também tem mais uma história para aqui, porque ele é um cara diferenciado, ele é um cara que tem conhecimento, ele é genial na parte de conhecimento técnico, tático. Ele é genial, você conversa com ele, assim, uau, dá uma aula. E isso é bonito. E depois, na parte de gestão de grupo, ele chegou no Flamengo, na minha opinião, sendo muito bom, e saiu de lá sendo extraordinário. Então, eu acho que essa combinação que teve do grupo com ele, com o Jorge Jesus, é o que foi o ápice daquele equipe de 2019. Porque ele encontrou uma equipe que queria, tinha sede de aprender, que estava disposto a pagar o preço que for para vencer, para ganhar título e sem parar. E aí, encontra um time em harmonia, assim, na questão da liderança. Entra mais uma vez, porque quando você tiver 5, 6, 7 jogadores que estão alinhados com o que o treinador fala, com os valores da equipe, acabou. Não tem quem, meu irmão. Porque o cara falou, é isso mesmo, quem que não vai fazer? Quem que não vai fazer? Eu falei para ele uma vez na reunião, eu falei, mister, quem não vai fazer isso aí que você está falando? Eu estava meio em crise lá. Não tem. Se aqui dentro alguém não for fazer, está fora. Está fora. Não tem como. Porque teve desencontros lá, que jogador de cara feia, que não queria, que você está louco. E nós estávamos na reta final para conquistar os títulos. Então, teve uma reunião, eu falei, não existe, isso aqui não vai existir. Se tiver um jogador aqui dentro que não queira fazer, nós vamos falar tudo o que você está falando. Nós confiamos em você, pode ter certeza que vai ter feito. Se tiver alguém aqui, rapaziada, que não está de acordo, fora. Porque não sou eu, nem é ele, nem é o time. Nós estamos para ganhar os títulos tudo. Enfim, então essas paradas estavam muito alinhadas. Aí, pô, chega lá, beijava, mister, te amo. Pô, e aí, como é que está a vida aí no Rio de Janeiro? Pô, onde você está indo comer? Tem um restaurante bom, vamos lá com a gente, não sei o quê. Pô, jogador concorrente de posição, Felipe Luiz e Renê, os caras se abraçando. No banco, falando, Felipe, cuidado. Esse cara está sem par dentro, não sei o quê. Ele via isso, ele se emocionava. Que da hora. Outro dia, na pré-eleção, ele falava, nunca vivi isso na minha vida. Ele falava, de grupo, nunca vi, nunca vi, vocês são leais. Então, assim, era o tipo de situação que comoveu ele. E aí, ele falou, pô, cara, esse time aqui. E aí, ele entregava mesmo, de corpo e alma, e as coisas faziam sentido. Aí, ele dava dura, esculhambava. Já me chamou na sala dele, no primeiro dia, quando eu falto aí do treino lá, eu perdi o voo, voltando dos Estados Unidos, me apresentei. No primeiro dia dele, chamou na sala dele, não sabe o que é ser um líder. Você não sabe o que é ser um capitão. No primeiro dia, não sabe o que é ser um líder. Não sabe mesmo o que é ser um capitão de uma equipa. Não faz errado, não sabe. Mas do problema, o problema, voltasse quatro dias antes. Não vão dar problema em quatro aviões seguidos. Em um, beleza. Em um, tudo bem. Quatro. Não vão dar quatro problemas. Tá merda, velho. Eu, esculhambou, acabou comigo. O primeiro dia. Esse foi o meu primeiro contato, Jorge Jesus, foi esse. E aí, até que eu falei, pô, me desculpa. Às vezes, tem dificuldade, fica achando quarenta. Foi culpa dele, culpa daquele. Eu falei, desculpa. Aí, ele silenciou. E aí, eu saí e falei, agora eu vou mostrar para esse cara. Só que ele me esculhambou ali. Ele não falou isso para nenhum jogador. Ele só falou, como é o capitão da minha equipa, não apresenta. No primeiro dia, o capitão... Não sei o que. Só falou isso. Ele não falou que ele não sabe o que é ser um capitão. Não sabe o que é ser. Mas comigo, no individual, ele esculhambou. Só que quando saiu dali, eu treinei. Joga 15 minutos. Joga. Vamos, misto. O que é que é? Pá, vamos. Conta comigo. O que está precisando? Vamos. Que jogador? Quem? Vamos conversar com ele. Quem? Aí, chamava lá os cinco, seis, sete caras. Ô, chega aí, irmão. E aí? Vamos treinar? Vamos treinar. Temos que ganhar isso aqui de qualquer jeito. Se você está com algum problema, a gente pode te ajudar. E aí, depois, o que acontecia? Eu, quando passava pelas situações de humilhação, de vai, de ficar no banco, dava vida também. Então, isso ia me dando propriedade e as coisas iam acontecendo. Aí, todo esse tipo de situação, cara, fez com que o Jorge Jesus se tornasse um cara assim, cara, eu tenho um respeito, eu amo ele. Porque ele foi, ele falava do time, né? Pô, vocês são humanos, vocês são... Mas ele também, cara. Ele quis muito também. Não, ele foi o Diego. Só pra complementar, por exemplo, a situação, quando eu tô voltando da minha lesão, o processo todo de lesão, o time tava voando, tava bem pra caramba. Pô, tinha gente que falava, pô, Diego, é bom que não volte, não sei o quê. Tinha, eu falava... Esse cara me ligava direto, como é que você tá? Você tá bem? Eu preciso de você, hein? Ó, eu preciso de você. Cuida, não sei o quê. O tempo todo, me via, atravessava lá a academia toda, me abraçava e aí? Eu vi você trotando lá fora. Pô, você tá bem, cara. Você não tá mancando. Era do tornozelo? Era. Ah, mas é o tornozelo. Eu abri a perna, rompi os ligamentos. E ele, pá, e volto a competir, volto a jogar. E no jogo contra o Grêmio, ainda tava mancando um pouco. Banco de reserva. Pra eu entrar, tinha que ir algo extraordinário acontecer. Semifinal, aí sai um, dois, três, no terceiro gol. Sai o gol. Ele olha pra trás de eu. Vai aquecer. Caramba, velho. E aí eu começo a aquecer. Tinha seis jogadores aquecendo, que libertadores só pode isso. Sai um, eu entro. Os outros jogadores param de aquecer. Todo mundo querendo entrar. Estádio lotado. Os caras pararam de aquecer e ficaram assim. Não, não, não. O preparador fez isso. Pô, não sei o que. Não, o Diego tem que entrar. Olha, que legal, irmão. Pô, aí é uma loucura. Que legal. Mas ele, depois eu falei, cara, deu um beijo nele e falei, misto. Porque ele tava tipo assim, pô, cara, eu vou colocar esse cara. Eu tô vendo aí. E eu, é lógico, né? Ele sabe, pô, ele pode ser importante. Ele confiava. E realmente, eu podia ser importante. Mas, por outro lado, tem o cara coração, cara. É o tipo de atitude que você fala, pô, é pra sempre. Então, eu sou fã desse cara. Isso é uma... Isso que você fala com tanta propriedade, isso é uma conquista sua, né? Porque você foi plantando isso ao longo da tua trajetória. Acredito, sim. A tua trajetória como atleta. Vou me limitar em falar a tua trajetória como atleta. Você foi plantando esse reconhecimento, né? Você foi mostrando com atitude, com comprometimento, pra você ir pra um aquecimento. E os caras falaram assim, peraí. É ele que vai entrar. O homem tem que entrar. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, isso aí é mérito seu do teu esforço de voltar. Sim, acredito que sim, Deano. Eu acho que por isso que a minha conexão foi tão grande com a galera ali. Porque eles viram que, no começo, eu lembro que quando eu tava por cima, lá que eu cheguei no Flamengo, a torcida tava vaiando e tudo. Em dificuldade, eu falei pro capitão na altura, né? Falei, cara, vamos lá, vamos aplaudir. Acabou o jogo, vamos lá, vamos aplaudir. Pô, vai aplaudir, os caras tão xingando. Falei, vamos lá, cara. Porque a gente tem que se aproximar. Mesmo humilhado assim, a gente tem que fazer o que é certo, cara. Não importa. Tem que fazer o que é certo. E aí, com o tempo, eu fui provado, né? Eu tive na situação de ser vaiado, de ser humilhado, de não jogar, de ser criticado. E aí, nessa situação, eu mantive muito fiel. Pisei no meu ego mesmo e falei, pô, o que eu posso fazer pra esse time aqui ganhar, cara? Eu quero que esse time, eu quero ganhar, quero ser campeão e vamos embora. E aí, eu acho que essa questão com os jogadores também, eu falei, pô, esse cara aí realmente só quer o bem. E aí, deu propriedade. Deu propriedade e criamos um relacionamento muito verdadeiro. Porque não deve ser fácil você ter vivido o que o Diego viveu, futebol europeu, e vivência dentro de vestiários com grandes jogadores. Não só no nível técnico, mas também de conhecimento de vida e de profissão. E você ter que voltar pro Brasil e dar também com jogadores mais jovens. Porque hoje eu acho, é um machismo que eu já parei já ter um tempão. Essa falta de comunicação dentro de um vestiário por causa dessa galera mais jovem, deve ser difícil pra um cara mais velho, mais experiente. Desculpa, mas é um cara mais experiente. Lidar com isso, né, Diego? Dentro do vestiário. Como é que quando você volta, você se depara com essa nova geração brasileira? Sim. Com todos esses ingredientes de rede social e de isolamento. A gente até brinca com a geração Enzo. Que é essa geração que, enfim, ela vive a vida dela. Troca de emprego, não tem essa coisa do apego, né? Troca de emprego, se tiver que trocar, troca e tal. Mas também faz beicinho pra quase tudo. É. Como é que você volta e tem esse choque de realidade? Europa, Brasil e a molecada. É, certo. Bom, eu acho que um dos grandes fatores pra que isso aconteça é a formação do atleta, né? Começa ali. Se o atleta lá, porque ele é bom e ele dá meu resultado, ele pode fazer o que ele quiser. Lá no sub 13, 14, 15, 16. Bom, é o melhor jogador do meu time e você faz o que quer. Aí ele já começa a criar uma cultura de que eu posso fazer o que eu quero. Que não vai ter problema nenhum. Então, lá você tem que falar se é o melhor. Mas o comportamento aqui tem que ser igual pra todo mundo. As regras são as mesmas. E ele ter consequência dos erros dele lá na base, ele já começa a falar, opa. Senão você, cara, você transforma esse atleta num inconsequente. Eu posso fazer tudo o que eu quiser e acabou. Enfim, eu acredito que ali é uma questão. E hoje em dia a pressão por resultado, imediatismo, não é só no profissional não. Na base também. Muitos clubes hoje, se não ganhar, o treinador é mandado embora. Aí ele começa essa pressão, essa afobação e vou colocar quem me dá resultado imediato. Pô, mas esse aqui daqui dois anos, cara, pode ser um... Não importa. Então começa ali. Depois no profissional, aí vai variando de equipe pra equipe. Eu com jogadores jovens, cara. Sinceramente, eu peguei no Flamengo, Paquetá, subindo. Peguei Vinícius Júnior e tantos outros jogadores ali. O Léo Zagueiro na época. Enfim, muito cara fera. Eu nunca tive problema com eles. Porque, assim, é a realidade deles. E eu gosto muito de... Primeiro que ele subiu, eu já achava legal pra caramba. Caramba, mano. Esse dia eu tava vivendo com esse moleque que tá vivendo. Como é que foi quando eu cheguei no profissional? Tinha os caras que me ajudaram. Os mais velhos. Como é que eu ficava com vergonha de conversar com os mais velhos. Nossa, eu ia participar do bobinho. Minha mão transpirava. Pô, se eu não posso errar a bola desse bobinho aqui, era mais fácil jogar no estádio cheio do que no bobinho, né? Falei, que isso, cara? Então eu falava, pô, então me passava essas paradas, eu chegava nos moleques, e aí, mano? Como é que você tá? Não sei o quê. Olha lá. Só que, ao mesmo tempo, eu gostava de conversar com eles, porque, no momento da minha vida, eu fui perdendo um pouco essa questão do moleque irresponsável, até certa forma, assim, de leveza, de alegria, de não sei o quê. E eu sempre tive isso comigo. Eu vi que, pô, não pode perder isso, mano. E quando eu via eles, meio que recuperava também em mim. Eles sentiam, a gente trocava ideia. Só que é o seguinte, quando eu tinha que fazer as coisas, eu falei, irmão, você tá louco? Você vai fazer o quê? Você vai jogar, vai, não tem essa, vai correr, vai marcar. Alguém já, tipo, já levantou a voz pra você? Porque a gente é de uma geração que... Já, não, a gente é de uma geração que os caras falavam, o juvenil tinha que ficar quietinho. É, pode querer. Hoje não, né? Hoje os caras... Era, tipo, a própria educação do pai e do filho. Porque eu sou teu pai. É, pronto, acabou. Hoje a gente vai falar. Como assim, pai, não me explica, me explica. E tem essa parada. Então, teve muito isso. O único que eu tive é que falou... O Paquetá já ficou de cara feio comigo pra caramba. O Vini já falou. Ah, Diego, também fala pra caramba. Mas assim, os caras, os moleques respeitavam muito. Eu acho que, assim, nós temos que entender lá a formação importante, que existe uma realidade hoje que a gente tem que educar, né? Educar. A ferramenta da exposição das redes sociais, por exemplo. Como utilizar aquilo. E aí você tem numa equipe uma liderança positiva, mais uma vez, porque passa sempre por isso. Do jogador, o treinador falou. O treinador vai até certo ponto. A partir dali, cara, tem que ser os jogadores que enquadrar o cara e falar, moleque, vai fazer o que tem que fazer aqui. Nós vamos te ajudar. Só que ajuda a nós também. Se não, vai ficar fora. Não tem como. E aí, no Flamengo, fluiu sempre muito bem. Depois o moleque bom, tipo, falando, né, desses dois que estão aí voando. O Paquetá e o Vini, os moleques sempre brincalhão, respeitavam, perguntavam. O Vini, o Diego, ó, ele entrava no jogo. Vai falando, hein, vai falando. Eu falei, Vini, vou falando, mas tem hora que vou conseguir falar com ele. Fica ligado. Fica ligado que eu não vou conseguir falar sempre, não. Então, assim, cara, essa nova geração, eu sempre me identifiquei com eles. Para melhorar essa questão, acho que dessa forma a gente consegue. E os moleques são maravilhosos. Ô, Diego, para a gente, enfim, a gente tem dois ou três mais assuntos para a gente conversar. Passar um pouquinho também por seleção brasileira, que você jogou em seleção, campeão Copa América e tal. Você teve também uma... Pensei aqui agora, eu já ia pular para a gente falar um pouquinho de Santos, que isso é injusto a gente não falar de Santos. Você passou com o Rogério Senne, se eu não me engano, a jogar como um volante, ou um segundo volante. Você recuou... Foi com o Rogério Senne. Rogério Senne. Você recua um pouco e ali você também tem que se adaptar a uma outra situação. Eu estou te perguntando isso porque, no momento atual, a gente vê o Zé Rafael. Não estou comparando jogador com jogador, é uma outra situação. O Zé Rafael está tendo que... O Danilo vai embora, ele fala... O Abel fala, poxa, eu olho dentro do elenco, putz, o Zé Rafael vai fazer para mim de primeiro volante. E está fazendo com uma excelência incrível. Outro exemplo, o Alisson hoje com o Dorival, também fazendo uma função de oito, ao lado ali do Pablo Maia e tudo mais. E você viveu essa experiência. Conte um pouquinho de como foi essa conversa. Você falou, peraí, Diego, eu vou precisar de você um pouquinho mais aqui. E você foi bem. Foi bem, cara. Eu adorei jogar ali. Time só fera do meu lado, né? Então, desde o goleiro Diego Alves, que com habilidade... Depois o Rodrigo Caio, Arão jogou ali, Felipe Luiz de um lado. Pô, é só fera. Limpava o jogo, achava Ribeiro, Arrasca, os caras sempre próximos. Gerson do meu lado também me ajudou muito isso. E foi prazeroso. Mas o que aconteceu ali, Daniel, é o seguinte. Tem hora que ou se você se reinventa, ou você fica para trás. E eu falei, eu quero jogar, mas, pô, 36 anos... É, 36 anos, eu quero jogar. Eu vou jogar, vou encontrar uma forma de jogar. Os dois meias voando, né? Voando, Arrasca e o Ribeiro. Eu falei, eu vou jogar. Então, aí eu entro num jogo contra o Ceará, time perdendo. Vou bem pra caramba nesse jogo. Aí o Gerson fica suspenso. O próximo jogo contra o... Outro fora do... Fenômeno. Fenômeno. Tá doido. Todo ano do jogo, sempre eu... Em petal, eu digo, Gerson, satisfação. Meu Guerreiro. Pô, ele... Ficou ligado. Tinha hora que os caras vinham pra cima de mim, que sabiam que era velocidade. E já não eram aquelas coisas. Dum! Dava o tapa, ele saia, atravessava. Parecia o Superman. Eu falei, mano, tem hora que você aparece, você recupera. Eu vejo aquela imagem do Superman, assim, ó, me salvando. Que coisa linda. Eu acho que ele joga muito. Joga muito. Joga muito. E aí, assim, o Gerson ficou suspenso. Vai pro jogo contra o Goiás. Reta final pra disputa do título lá de 2020. O Inter tava na frente na época. E nós falamos, rapaziada, dá. Vamos. E fechou lá, legal. Joguei. Renata foi, achava que dava também. Foi assim a parceria. Mas desde 79 ela acha que dava. Ela achava que dava. Ela falou, Dede, esse ano vai. Falei, calma. Fui pobre, vai ter surpresa. Desculpa te derrubar. E aí, eu peguei e joguei um jogo contra o Goiás. Joguei bem pra caramba esse jogo. É engraçado, porque a gente joga contra o Goiás. Joguei muito bem. Tinha dado uma declaração forte no jogo, depois do jogo contra o Ceará. Falando dessa questão, time, vamos competir mais. E aí, eu vou pro jogo do Goiás, jogo, jogo bem. A gente fica em Brasília pra jogar contra o Palmeiras no próximo jogo. E aí, eu joguei os 90 minutos esse jogo. Ganhamos de 3x0. Eu, no outro dia, pra ir almoçar, entro no elevador. Quando eu entro, o Rogério. O Rogério tava no elevador. Bom dia. Ele olhou pra mim e falou, pô... É... E agora, hein? Me deu uma dor de cabeça aí, hein? E eu vi que treinador tem isso. Parece que tem hora que não... Pô, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu acho que ele esperava de eu falar assim... Não, pessoal. Pô, tranquilo aí. Faz o que... Pô. Aí, ele falou, e agora? Não sei o que. Eu falei, é... E agora? E agora? Tipo assim... Eu quero jogar. Tipo assim, eu quero jogar. Aí, a nossa resenha meio que parou ali, o Rogério. Gente fina demais. E aí, eu começo a jogar. E, pô, o time bem, nós competindo bem. E eu gostei demais de jogar nessa posição. Porque pega na bola, pô, toda hora. Tava sempre de frente. Tenho sempre opção. O time ficando sempre com a bola. Foi legal demais. O Rogério também é diferente, né? Como treinador, né? Ele é. Ele é diferente como treinador, o Rogério. Conhecimento também. Os treinamentos dele são muito bons. E, enfim, foi uma experiência ali com ele. Bem legal. Ganhamos dois títulos. E um cara que... Que muito bom de resenha. Muito bom de resenha. Eu joguei com ele. Ele já tinha esse perfil de ser treinador. Antes da gente falar um pouquinho de seleção em Santos, esse caminho não passa pela tua cabeça? Treinador, gente, futebol... Nesse momento não. Nesse momento não, Dan. Nesse momento não. Eu não descarto um dia. Mas, nesse momento, um dos motivos de eu ter tomado a decisão de ter encerrado esse ciclo é justamente o tempo, né? A energia, as viagens e todas as coisas. Se o Felipe Luiz me mandar um zap lá, mano... O Felipe fica direto. Ei, vai ter curso, hein? Vamos fazer o curso lá. Eu já fiz o licença B. Eu vou ter curso e falei, pô, Felipe, caramba, tem muita coisa acontecendo. O caminho dele, acho que é esse o caminho dele, né? Definitivamente. Vai ser um baita de um treinador. Roubando um pouquinho do tempo antes de ir para o Santos. Fique à vontade. Estamos no tempo do Diego. Ele que... Isso. Estamos terminando, tá, pai? Relaxa. Relaxa. Estou à disposição aí, mano. Resenha boa demais. O melhor treinador que você trabalhou na vida. Só um. Vixe, mano. Só um? É. Sacanagem, né? Não, melhor então. Como você... Não, não. Ele jogou em vários times e tal. Cara, eu ia ser... Top 3. Top 3. É, boa, boa. Top 3. Porque eu ia ser injusto se eu falasse um só em... É, não tem como. Eu, Jorge Jesus, o Toma Schaaf, o Simeone, o Simeone definitivamente. Nossa, aprendi demais com ele. Seria esses três. O teu treinador no Werder. O treinador do Werder, o Simeone no Atlético de Madrid e o Jorge Jesus. E o Simeone no Atlético de Madrid. Você teve duas passagens no Atlético de Madrid, né? Duas passagens. Graças a ele, né? Porque... Pô, ele foi demais, cara. O Simeone me ajudou muito. Foi outro treinador. A gente fala de liderança, assim. Ele viu algo em mim que eu não sabia. Ele me colocou pra jogar em outra posição. Pegou e me colocou pra jogar de ponta direita, cara. Falei, pô, se fosse na esquerda, eu trazer pra dentro, fazer minha jogada direita. Aí eu me dava o colete, eu ia de cara feia. É, tá de cara feia, né? Mas aí você vai aprender. Você vai aprender. E pum, pum, jogando. E joguei. Boa, foi uma temporada maravilhosa que eu fiz. Aí eu vou pro Wolfsburg, na época. Aí teve um problema lá. O Atlético de Madrid não paga, não sei o quê. Eu falei, cara, e aí? Fiz minha parte. Agora o que é certo é certo, né? Eu, na minha vida, também era isso. Vamos respeitar. E aí eu notifiquei o clube. Aí parte lá da diretoria não gostou dessa parada. Ficou pé da vida comigo. Meio que me descartou. E eu vou pro Wolfsburg, mas ele me liga todo mês, Simeone. E aí? Vim pra cá. Pô, e aí? Te quero aqui. Pô, misto, o time tá voando. Tá voando, mas precisa de você. Tá voando, mas precisa de você. Mas olha que interessante. Ele vai e faz tudo isso. Eu falei, eu vou voltar. Não tem como. Aí eu volto. E quando eu volto, coloco uns jogos lá e vai de cá, vai de cá. E me coloca no banco. Eu falei, pô, tá de brincadeira. E ele falava, eu não tenho compromisso com ninguém. Ou seja, ele tem essa parada, é o resultado. Ah, mas manda trazer. Não importa. O time tá funcionando melhor desse jeito aqui. Segue aqui. Um jogo que ele me substituiu, semifinal da Champions, jogando, achando que tava jogando muito contra o Chelsea. Pá, pega a bola, leva, sofre falta e vai de lá e vai de cá. Quinze minutos. Eu tava vendo esse jogo lá, cara. Eu xinguei ele. Eu falei, pô, pô, tirou o Diego. Não foi? O jogo lá, não é? O jogo, é. Na Inglaterra, o jogo. Não, não, não. Esse jogo foi em casa. O jogo foi em casa. Aí ele pegou e me tirou. Falei, não, agora eu vou chutar o balde. Pô, 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 na sala dele no outro dia, nem dormi direito. Falei, mas tá de brincadeira com a minha cara. E você me tira. Tá bem? Tá bem? Tá bem pra você. Pro time, você não tava. Enquanto você estiver jogando bem pra você e não pro time, vai ficar fora. Eu pedi que não era pra você buscar a bola no zagueiro, você ia toda hora. Falei que não era pra você cair do lado do campo e você voltava toda hora. Dava espaço pro volante, você não dava. Você queria prender a bola aqui perto, não. Falei pra você ficar lá perto da área, receber a bola. É lá que eu quero. Vai pegar menos na bola, mas é lá que você vai pegar. A tua qualidade tá lá. E você, o que você fez? Nada do que eu pedi. Pronto. Então, você foi bem pra você. Não foi pro time. Então, não vai jogar. Mais uma lição. Pô, Ingrid. Mais uma lição. Engoliu e falou. Caraca, saí da sala. Aí, depois ainda foi falar com o Felipe, com os caras. E aí, a reunião? Falei, foi boa, não. Foi legal, não. Eu cheguei grande. O argumento dele foi mais forte. Eu cheguei grande na reunião, mas morreu. Foi, ó. Deu certo, não. Eu vivi uma situação parecida com o Ricardo Gomes, no Bordeaux. Mas parecidíssimo. Eu saio do Betis rapidamente. Eu saio do Betis e vou pro Bordeaux. Chego no Bordeaux bem grande. Só que eu tava voltando de uma lesão. E aí, faço a pré-temporada ali com o Bordeaux. Começo a jogar. Jogo um, jogo dois, jogo três jogos. Bem. Eu achando que eu tava bem. Ricardo Gomes, pum, me saca. E eu, mesma coisa, no dia seguinte. Minto, minto. Passou uns dias e eu bravo no treinamento. Pô, brasileiro com brasileiro. O Ricardo Gomes, cara, um beijo, Ricardo Gomes. O cara é nota mil. Eu, carão. E ele percebeu que eu tava com carão. Passou dois, três, quatro, cinco dias carão. Aí, quinto dia, eu falei, mano, vou falar com ele. Minto. Não me levou pro jogo do final de semana. Outro jogo não me levava. E os caras acabavam o treino, eu ia fazer físico. Acabava o treino, a preparadora do físico me chamava. Pau. Eu, caramba, mano. Chamei ele. Falei, deixa eu falar um negócio pra você. O que que tá acontecendo? Ele. Você que tem que falar o que tá acontecendo. Falei, não, mano. Joguei bem aí três jogos. Voando, não sei o quê. Achei que não sei o quê. Mesma coisa, mesma linha, Diego. Você achou que você tava jogando bem. Você não sei o quê. Aí ele começou a me dar um argumento. O argumento qual foi? Ele falou assim, você ficou quanto tempo sem jogar? Sete meses eu tinha ficado sem jogar. Por causa da lesão do meu joelho. Aí ele falou, você ficou sete meses sem jogar. Você jogou dois jogos. Sobercarga. E não sei o quê. Começou a me dar argumentos. Por que que você tá treinando separado? Eu tô te preparando fisicamente. Eu tô não sei o quê. E papo, papo. Tá tudo. Olha, chama o preparador físico. E não sei o quê. Meu, me engoliu nas ideias. Me engoliu nas ideias. Aí falei, tá bom, tá bom. Desculpa, saí da sala. E aí depois de três, quatro rodadas do Campeonato Francês, assim, eu voltei a jogar e fui até o final. Então, rapidamente, fica à vontade. Teu período de Santos. Ser garoto, vem de Ribeirão, chega no Santos. Eu li, estudando a tua trajetória, você fez algo no São Paulo, mas ali você falou, poxa, no São Paulo Futebol Clube. Eu não consegui ficar. Conta um pouquinho desse teu período aí. Eu era São Paulino, de garoto, na época do time lá, Raí, Miller, aquele time maço. Eu falo pra galera, é fácil, né? Ser São Paulino nessa época. É tipo ser flamenguista agora, ou então palmeirense. Mas é verdade que era São Paulino, tinha esse sonho, tinha um talento, me destacava. Fui fazer teste, mas 11 anos não consegui morar longe de casa. Passei no teste. Não consegui morar longe de casa. Aí volta. Aí tem a chance do Santos. Vou pro Santos. E aí, cara, o Santos foi aquela paixão à primeira vista. Cidade, ambiente, atmosfera, pessoas, colegas da equipe, treinador que também me abraçou naquela altura. E aí me adapto, aí vou morar, moro no alojamento, difícil, chorava pra caramba. Pai, tá difícil. Mãe, pô, eu vi, eles estão na festa. Estão na festa aqui da tua tia, fazendo não sei o que, aquele ambiente. Eu falava, pô, que salve. Sei bem. Que vontade de estar aí, não sei o que. Minha turma, meus amigos ali também. E aí eu sigo, sigo, sigo e supero essa situação, faço novas amizades e aí começam a me destacar. Seleção de base, 16 anos vou profissional, 17 acontece tudo aquilo, campeão brasileiro e aí seleção brasileira, enfim. Tudo aconteceu naquele momento. E o Santos, cara, o Santos é um clube que ele te deixa super à vontade, sabe? O Santos, ele instiga a sua ousadia, o prazer pelo futebol. Tudo isso é que eu sinto. Eu fui lá esses dias na Vila Belmiro e sinto isso. Realmente aquele jogo da rua, aquela sensação que o garoto tem de jogar futebol na rua, né? Eu jogava futebol, gol de chinelo lá. O Santos é isso. Aí você sai, você faz tudo a pé na cidade ou de bicicleta. A praia é bonita, as pessoas são acolhedoras. Então o Santos é a equipe que, cara, era tudo o que eu precisava. Pra ser, pra me tornar quem eu me tornei hoje, eu precisava de uma equipe como o Santos pra jogar, né? Iniciando a minha carreira. Então assim, gratidão por tudo que eu vivi com aquele clube, com a torcida, com as pessoas. Foi um período muito especial. Aí começa a namorar a minha esposa, né? Na escola estadual ali de frente com a Vila Belmiro. Conheci minha esposa. Então é uma ligação que eu tenho ainda, né? A família dela é de lá. Portanto é uma cidade, um período na minha vida assim que foi maravilhoso. Que coisa boa. E aí você também há pouco citou, em nome de manter esse relacionamento no pedestal, você não vou voltar pro Santos. Não vou voltar. É, eu só decidi, não que em alguns momentos não tive até vontade, mas eu entendi com o passar do tempo cada vez mais de que não, não deve reabrir essa história, essa página. Não deve, como eu falo, né? Quando tá ali a obra de arte foi feita. Não adianta pegar o pincel e ir lá e querer deixar um pouco mais bonita, que eu não vou conseguir. Então essa foi a decisão. Eu falei, não vou reabrir e eu acho que foi a melhor decisão. Sei que tem alguns torcedores ainda que fica, pô, mas como eu acredito que é o que eu pensava, isso não quer dizer que eu goste mais ou menos, respeite mais ou menos. Muito pelo contrário. Foi até por esse respeito que eu tenho pela nossa história que eu falei, não, não vou. E é isso. O Leão, o Leão, ficou com a fama. Mas quem é que botou vocês pra jogar? Foi o Leão ou foi o Celso Rotti? Eu fui o Celso Rotti. Ou foi a direção que mandou botar os moleques? Eu fui o Celso Rotti. Tudo aquilo aconteceu por parte de Marcelo Teixeira, presidente na época, também apoiou muito, mas aconteceu também que contribuiu. Foi um momento difícil economicamente do clube. Protesto de torcida, tudo isso. Tinha dado errado as estratégias e aí sobe o garoto de lá, de cá, pega esse, sub 20, esse 16, esse 20 e traz e vamos fazer um time aqui. E o Celso Rotti foi o cara que foi lá na Copa São Paulo, na grade aqui. Eu vi ele assistindo o jogo aqui na grade e vendo eu jogar contra o Bahia nessa altura. Eu joguei bem pra caramba, fiz gol e ele fez uma lista lá e ele que me levou pro profissional. Celso Rotti. Aí começa a treinar com ele e aí depois ele é mandado embora, chega o Leão. E quando chegou o Leão também, fizemos o Amistoso lá, que foi um teste de ferro, de fogo, pra que a gente continuasse. Vencemos o Corinthians no Amistoso e a partir dali o Leão nos abraçou assim e foi um cara fundamental nesse processo. Denilson, só mais uma. Fica à vontade. Fica à vontade. Tem até as nove. Eu sempre brinco, eu ganho a vida fazendo perguntas, vocês ganham a vida fazendo gol. Eu ganho fazendo perguntas. Feliz aquele que sabe perguntar, cara. Aquele evento, né, que se fosse nos dias de hoje, ele seria muito mais viralizado do que ele já viralizou, que é o jogo no Morumbi, gol do Santos e vocês vão vibrar naquele escudo gigante lá, que agora em jogos mais problemáticos o São Paulo bota até segurança lá em volta. Como é que se deu aquilo, Diego? E quando você viu, você já tava pulando lá em cima ou vocês pensaram? Como é que... Aquele evento. Bom, aquilo ali foi uma molecagem mesmo, né? Eu não faria de novo. Eu não faria de novo. Foi uma molecagem. Torcida do São Paulo maravilhosa. Esse dia eu fui fazer um jogo lá. Pô, carinho, respeito. Mas aquilo ali eu já programei. Já na categoria de base, foi jogar lá na semifinal do Campeonato Paulista. Eu falei para os meus amigos, vou fazer um gol, vou subir naquele sim, porque nós jogamos no Morumbi, né? Mas eu não fiz gol. Nesse jogo nós ganhamos, mas eu não fiz gol. Acabei que fui profissional e fiquei com aquela história. Eu vou fazer um gol, vou lá zoar os caras, vou subir no símbolo. E aí sai o pênalti, eu vou, Rogério Senna no gol, e aí eu falo, Robinho, ó, prepara que é agora. Vamos pro símbolo, hein? Para com isso aí. Trai gancho. Para com isso aí. Olha a torcida do Santos. Ai, que bonito. Tava lotado. Os caras gritando. Eu falei, vamos, para com isso. E eu na meia lua pra bater o pênalti. Aí foi, pum, bati. Só que o Rogério Senna, que é aquela mania, que veio quase na... Sim, sim. Dois metros, né? Um carrinho, um carrinho. Pegou. Aí o juiz, vem, 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 volta. Aí o Robinho fala, falei? Falar que vai subir lá vai errar de novo. Vamos para a torcida do Santos. Falei, nós vamos lá. Aí eu bati, ele me pegou o gol, né? Tocou na mão dele, gol, e eu fui direto. Então foi programado mesmo aquilo lá, subia, e deu aquela confusão. Só que depois da confusão, eu falei, caramba, que besteira que eu fiz, cara. Eu tive que sair no carro de polícia, né? Nesse jogo, a torcida, pô, queria me matar, cara. Teve esse detalhe, você não sai junto com o ônibus. A polícia falou, Diego, não está no ônibus. Senão ia destruir o ônibus. Falou, ele não está no ônibus, ele vai embora, já foi embora por outro portão para não destruir o ônibus do Santos naquela época. E aí, cara, foi complicado aquela situação, mas assim, passou. Tá acontecendo um pouco, guardadas as proporções, com essas voadoras nas bandeirinhas, né? O Veiga tem sofrido muito com isso, tomando cartão amarelo e tudo mais. Diego, eu estava pensando de como eu ia fazer essa pergunta para você. Assim, você contou aqui uma história extremamente vitoriosa, extremamente vitoriosa. E aí, você passou por Seleção Brasileira. Eu não vou fazer a pergunta no sentido de que faltou a Copa do Mundo, porque por eu ter passado pela Seleção Brasileira, para mim já tinha sido um prazer muito grande vestir a camisa da Seleção Brasileira. E você foi campeão com a Seleção Brasileira. Conta um pouquinho desse teu período para a gente ir para a parte final. Bom, a Seleção Brasileira, o que eu tenho é só o orgulho, o respeito. Foi o sonho que eu realizei. O sonho de ser campeão do mundo, aquela taça ali que é incrível, que você teve esse privilégio e venceu, não alcancei. Era um sonho que eu tinha também. Mas não fica frustração nenhuma, cara. Em alguns momentos, sim, foi difícil de eu lidar. Eu falei, como é que é possível não ser convocado? Teve duas oportunidades. Assim, três no caso, né? Eu comecei lá com o Parreira. E aí, nós fomos campeões da Copa América em 2004. Então, estava naquela corrida, fui para o Porto. Aí, teve esse problema com o treinador holandês ali. Aí, não foi. Aí, não fui. Depois, teve Dunga. Dava na transferência para a Juventus. Chegou na Juventus, jogava sempre. O time oscilando, mas eu jogando, sendo titular sempre. Não me levou. E depois, com o Tite, em 2018. Também, o Flamengo não estava bem. Eu também não estava no meu melhor momento. E não fui. E aí, foi difícil. Falei, caramba, cara. Não fui. E sempre que eu não deixava de ser convocado para a seleção, era uma frustração muito grande. Só que depois, eu entendi que tem a nossa responsabilidade como jogador e tem a preferência do treinador. Tem o critério dele. Então, não adianta a gente querer, às vezes, se martirizar com essa situação. O Parreira, lá naquele momento, eu já vi jogadores que, até na Europa não está tão bem, mas tem a confiança do treinador. Vai. Depois, o Dunga, a mesma coisa. Está lá na Juventus. Pô, está jogando. Está na Juventus. Não, vou levar. O Tite, a mesma coisa. Só que eles optaram por outros jogadores. E isso, cara, eu fiz tudo o que estava no meu alcance. Então, quando eu entendi isso, eu falei, pô, eu fiz. Mesmo que não estava no meu melhor momento ou não, eu fiz tudo. Eu voltei para o Brasil, tinha esse objetivo. E não fui para a seleção, não fui disputar, né? Em busca desse sonho de ser campeão do mundo. Mas, cara, a seleção brasileira realizou o meu sonho de garoto. Está lá na casa. Maravilhoso. Pô, fomos duas vezes campeão da Copa América, 2004 e 2007. Camisa 10 da seleção brasileira. Nessa de 2007, outros jogos. Joguei com os meus ídolos. A seleção me completou, cara. Pelo contrário, né? Assim, zero faltar. Ela entregou o que só ela poderia me entregar. Que foi representar meu país, conquistar os títulos, jogar com os meus ídolos. Jogar contra a Argentina. Jogar contra a Argentina. Venha ser a Argentina. Ganhar duas finais da Argentina. Que são duas finais seguidas com a Argentina. Tem aquele jogo histórico que a seleção, de certa forma, leva um time que não é o... Não tinha lá o fenômeno, né? Sim, sim, sim. Eles não foram. O Kaká também... Não foi. Também não vai. E o Ronaldinho Gaúcho também não. Também não. Aí, a Argentina com todos os caras que você pode imaginar. É aquele gol que o Adriano faz. No último minuto, vai para os pênaltis, o Brasil ganha. O Diego está nesse time. Sim. Na Copa América seguinte, é na Venezuela. Exato. Final contra a Argentina. Eu estava lá. O time da Argentina tinha o Messi, o Riquelme, o Tevez, todos juntos. E o Brasil ganhou. Timasso. De novo. Ganhou de novo. Então, como diz o Galvão, que fez o prefácio do teu livro, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor. É verdade. Ainda mais na final. Ainda mais na final. Então, realmente, foi um orgulho, cara. Tudo que eu vivi com a seleção brasileira. Mais de 40 convocações, dois títulos, medalha de bronze também nas Olimpíadas. Fantástico. Diego, minha última. Marco, fique à vontade. Esse período todo de futebol europeu, quando você volta para o futebol brasileiro, a gente fala muito que o futebol brasileiro está em um nível muito abaixo. O que você sentiu na tua volta para o futebol brasileiro em relação a esse nível que você encontrou aqui? A gente está muito realmente longe do futebol europeu? Muito longe, não. Mas longe, sim. A questão da consciência tática, da velocidade do jogo, tudo isso, o poder de concentração constante durante os 90 minutos, de altíssimo nível. Por exemplo, quando eu falo de Europa, eu falo de Champions League. Eu falo das principais ligas, mas se você for ver o jogo da Champions, o grau de acerto, a velocidade que é aquilo, se perder uma bola, o contra-ataque, os caras param lá dentro do gol, independente da equipe. Então, assim, é algo que realmente é muito rápido. A intensidade é altíssima. As decisões, a concentração o tempo todo. Então, é nessa questão, sim. O futebol brasileiro está evoluindo, porque os jogadores também estão vindo mais jogadores que têm essa consciência. Os próprios treinadores, cada vez mais bem preparados, ajuda muito. Os campos, a qualidade do campo está melhorando no futebol brasileiro. Isso interfere diretamente na qualidade do jogo. Então, nessa questão, nós podemos evoluir. Normalmente, com o passar dos minutos no futebol brasileiro, vai se perdendo, né? Não é uma regra assim para todos, mas vai se perdendo a organização, as decisões, a concentração. E isso vai fazendo com que tenha mais espaços e coisas que na Europa é muito mais difícil de acontecer. Então, o nível realmente está acima. Ô, Romarco, se você me permite, só vai usar um pouco do Diego comentarista. Eu perguntei demais, já estou muito satisfeito. Só tem uma última que é super rápida e aí você... Tá. Vai pensando em comentarista. Vou te perguntar uma comentarista agora. Você é o dono do lugar. Me chama muito a atenção, Diego, a tua fluência. Você fala bem, percebe-se que você tem um ótimo vocabulário e isso, infelizmente, é incomum na classe. Não é o normal, na verdade. A gente sabe no processo inteiro. O menino tem que deixar de estudar, o menino sai lá de uma ponta do país para ir para outra ponta. Tudo está dentro desse processo. Qual é a tua formação? Tu sempre foi estudioso. Os teus pais meio que ficavam ali na rédea curta. Porque quando você vai trabalhar lá com a gente, é impressionante assim, né? Eu me lembro que o primeiro jogo que eu ouvi teu foi na Copa. E eu falei assim, pô, mas peraí, parece que faz 30 anos que ele é comentarista e tal. Obrigado, exatamente. Essa formação, qual é a tua formação? Meus pais sempre trouxeram essa consciência da importância dos estudos. E se esforçavam muito para me pagar a escola particular. E isso fazia com que eu estava sempre antenado nessa questão. Mas era difícil para mim também, por causa do futebol, seguir. E isso é um problema que é um problema... Aí nós podemos fazer um podcast falando só disso. Porque o futebol é uma fábrica de sonhos, mas pode se tornar uma fábrica de inserir cidadãos despreparados para a sociedade. Porque é a minoria que vai se tornar um jogador de futebol. E são milhões que sonham, mas pouquíssimos chegam. E aí, os milhões que não alcançaram, o que eles vão fazer? Porque se eles ficaram até 17, 18, 19 anos, abrir mão dos estudos para se tornar um jogador de futebol, não chegou, vai fazer o quê? Então, o futebol tem que rever os conceitos. Mais uma vez, nós estamos indo na base, porque o garoto da base não pode chegar ali com 16, 17 anos e falar, Não, agora eu posso largar meus estudos. E todos aceitarem isso como, pô, normal. Hoje tem ensino à distância, tem algo que você pode trazer essa consciência para os atletas, família, de que precisa. Mas eu é o melhor jogador que dá resultado. Precisa estudar. Então, é uma questão... É simples? Não, mas é possível trazer essa consciência. Então, eu, dessa forma, pensei. Não tinha meu pai que trazia essa questão. Em um momento, eu tive que largar os estudos e seguir, mas depois, mais para frente, tive que completar. Então, seria melhor se eu já tivesse dado atenção lá no começo. Se tivesse essa questão de ensino à distância, teria me ajudado muito. Mas o que vem, que eu acredito, da forma como eu me posiciono, cara, é experiência mesmo. É experiência. É acertar, é errar, é perguntar, é estudar. Igual, pô, você estudar. Está vendo o Denílson ali? Está estudando. Por quê? Estudar. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou estudar. Eu errei, mas eu me posicionei. É falar, é se expressar, é querer aprender, é fazer perguntas. Por isso que eu falei, feliz, quem sabe fazer perguntas. Eu ia para a seleção lá com os meus idos e aí, pô, Ronaldo, o que você faz com o teu dinheiro? Como é que é essa parada? Não sei o quê. E aí, eu me perguntando, eu fui aprendendo, né? Teve uma época, uma das coisas que falavam também no Flamengo é a media training, não sei o quê. Porque os caras vêm com os garfos no pescoço e eu respondia de uma forma, me posicionava, mas eu não gerava conflito. Mas isso foi aprendendo. Errei, aí eu falei, pô, não vou mais fazer isso. Pô, não está certo. Quem que fala bem? Jogadores que se posicionam bem. Pô, legal. Eu quero colocar o que eu penso, não é? Porque muitas vezes o cara quer te direcionar com a pergunta. Eu falei, não, eu quero falar o que eu acho, o que eu penso. Isso veio da minha forma de ser, da curiosidade, de querer aprender, de fazer com excelência. Tudo isso fez com que eu conseguisse alcançar o melhor resultado. Para ser comentarista, pô, vou ser comentarista. Uma coisa que eu nunca tinha pensado em ser. Peguei o telefone, pô, Caio, como é que é, cara? Esse negócio de você comentar, o que você faz? Como é, Pedrinho, como é que é? Como é que você estuda, você anota, como é? E os caras me falavam e eu falei, agora é comigo. Agora eu vou estudar, vou me preparar para fazer as coisas. Então, é dessa forma que eu sigo, assim, na minha vida e acredito que isso ajuda muito, né, cara? Isso ajuda para que você encurte o caminho. Comentarista Diego, fala aí. A escolha do Fernando Diniz para a seleção brasileira, ao mesmo tempo dirigindo o Fluminense, tua opinião em relação a isso? Bom, eu respeito, admiro o Fernando Diniz, está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo com o Fluminense. É um cara que, pô, tem muito conhecimento. Enfim, e foi uma decisão certa de levá-lo para a seleção brasileira, um treinador também brasileiro. Eu não faria isso, eu não deixaria no Fluminense. Se veio para a seleção... Uma coisa ou outra? Seleção. Eu não... Se eu fosse tomar a decisão, respeito, obviamente, mas eu não faria. Você está dentro dos caras que pensam que ele daqui a pouquinho ficará só na seleção brasileira? Por toda essa formação dele de treinador, a metodologia e tudo mais? A sensação que dá é que fica algo que pode ser provisório. Eu acho que o futebol, ele não... E na vida também, é bom quando é algo definitivo, permanente. É aqui, a energia é toda aqui, é tudo para cá, porque, pô... Então, fica essa questão, pode ser se o resultado for bom. Não, se não, cara, vai ser, vamos embora, vem para cá. Vai ser, vai acontecer. Vamos, 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 a decisão está tomada, é aqui, as coisas vão acontecer. Então, assim, sim, eu acredito que o trabalho dando certo, naturalmente, ele vai ficar na seleção. Mas essa questão de ficar nos dois, assim, existe para caramba. E todos que falam que ele é um cara que se entrega muito, né? Então, caramba, se entregar muito no Fluminense, se entregar muito na seleção. E eu fico na torcida para que dê certo. Essa é a verdade. Eu acho que a seleção precisa não só ter resultado, mas recuperar a paixão, o orgulho, né? Se aproximar da torcida brasileira. Escola de Inteligência Emocional, algo criado por você? É, na verdade, sim, eu fundei essa escola, né? Desenvolvimento de atletas ali, onde a gente foca na parte mental, mas traz o 360 do atleta, né? Que é a preparação física, que é a consciência pelos estudos, que é a nutrição, gestão financeira. Então, é uma plataforma digital onde esses alunos e pais de atletas, atletas e pais de atletas, podem acessar todas as aulas. Quinzenalmente tem mentorias comigo, com os outros profissionais que estão envolvidos. E essa foi uma forma que eu encontrei de aumentar a chance desses garotos realizarem o sonho de se tornar um jogador de futebol. Que seja hoje 1%, que amanhã, daqui a algum tempo, seja 1,1. Então, transmitindo tudo aquilo que eu fiz, as decisões certas que eu tomei, transformando isso num método. Existe um método que nós criamos para justamente, é isso. E aqui, com certeza, multiplica a tua chance, né? Em duas, três vezes mais de alcançar o teu sonho. Por quê? Porque, pô, você tá falando com uma pessoa que viveu, existe só um caminho? Não. Mas o caminho que eu tô te falando aqui é um caminho que funciona, cara. Porque funcionou pra mim. Passou por ali. Todas as situações eu errei, eu acertei, eu aprendi. E é essa situação. Então, o grande time é essa plataforma digital de desenvolvimento de atletas que nós estamos lá. Pô, tô super animado com isso aí, com todo o resultado que a gente tá tendo. Tá sendo muito legal. Pra finalizar, fazer um comentário que eu tinha comentado lá, redundância. Lá no comecinho, você tá falando sobre o Flamengo, com tanta paixão, com tanto entusiasmo. E a gente começou falando nesse podcast sobre valorização de marca. Que é o nome. Diego Ribas, Marco, Denilson. Eu passei pelo Flamengo e não tive essa conscientização de valorizar a marca Denilson. Hoje, o torcedor flamenguista lembra do Denilson que passou no Flamengo e que não deu certo. Que é um dos arrependimentos que eu tenho na minha trajetória. Porque se naquele momento, os seis meses que eu fiquei no Flamengo, valorizasse a minha marca, me entregasse mais dentro do campo, jogasse como eu sabia jogar, o torcedor lembraria de uma péssima gestão. E que pena que o Denilson ficou pouco tempo. Queria só deixar isso claro, porque eu ouvi você falando com tanto entusiasmo. Principalmente na fase de turbulência, de pressão, de cobrança do torcedor. E você falou, não, é um sonho que eu tenho, eu vou segurar essa bronca aqui e vou fazer acontecer. E fez por merecer. Então, parabéns pela tua atitude. Obrigado, irmão. Eu acho que na vida é isso. A gente vai aprendendo. Eu também. Como eu falei na questão da Juventus, faria diferente. A verdade é que quando a gente mantém uma postura positiva, a gente acaba que as situações cooperam para o bem. Mesmo que está tudo ruim, está difícil, mas chegou um momento que tudo isso cooperou para o bem. Ele falou, pô, hoje ganhou, todo mundo ganhou. Mas esse aqui ganhou, esse aqui já foi vaiado, humilhado, quebrou a perna. O treinador que fez isso. E aconteceu. Então, as coisas, por isso que eu falo, pô, mas hoje em dia fazer o que é certo. Não, cara, fazer o que é certo vale sempre a pena. Em algum momento você vai ser coroado. E aí, tudo que aconteceu de ruim vai ser um algo a mais que você tem de propriedade. Você está falando porque você viveu, você passou, você superou. E isso é muito legal. Então, assim, cara, na tua vida o resultado mostrou que você sempre utilizou das situações difíceis também. De alguma forma, é teu favor. Parabéns, Marta. Parabéns. É o momento que a gente mais gosta, né, Marco? Exatamente. Você pode botar os fones, por favor? O momento que a gente gosta. Vamos lá. Fique à vontade. É a parte que eu mais gosto. No finalzinho eu falo o porquê. Tem musiquinha e depois eu vou te entregar aqui. Por favor. E aí, tio Diego, beijo. Te amo. E aí, tio Diego, beijão. Te amo, viu? O primeiro que apareceu de bonézinho branco ali. Abusado. Abusado esse moleque. Abusado. Bom, fica à vontade, Diego. É só isso mesmo no vídeo. Pô, cara, que legal. Obrigado. Esses moleques são nota 10. Meus dois sobrinhos, né? O Cauê e o Henrico. Enfim, dois garotões aí incríveis. O primeiro lá teve uma história interessante aí com o Dena. Mas é a molecada que sonha também, né? Em ser jogador de futebol. Uma molecada que... E foi uma inspiração também. Ele, meu filho mais velho, por exemplo, que sonha em ser jogador de futebol. De desenvolver essa escola, né? De desenvolvimento de atletas. Pra justamente poder agregar a vida dessa garotada. Dos pais também. Obrigado pela homenagem. Família é algo que tem um valor enorme, né? E eu amo tudo isso. Tem mais gente pra falar de você. Olá. Oi, querido. Bom, tá aqui pra falar de você é um prazer. Porque falar de você é fácil. É falar de amor, de superação, de gratidão, resiliência, persistência. Você foi um garoto travesso, amava bola e se tornou um grande jogador, que é exemplo pra muita gente. Mas eu acho que mais que isso, você se tornou um grande homem, um grande ser humano. Um ser humano que busca evolução dia a dia, que é humilde, que é grato. E que nos motiva e nos inspira também a sermos melhores. Então, eu tenho muito orgulho de você. E eu tenho certeza que Deus ainda tem grandes planos pra sua vida. E você é um vencedor, saiba disso. Mas você é foda também. E eu só posso ser grata por fazer parte de tudo isso. Fazer parte da sua vida. E saiba que eu te amo pra sempre. Tá bom? Fica com Deus. Um grande beijo, meu amor. Homenagens, querido. Merecidíssimas. Meu irmão, parabéns por toda a caminhada sempre. Muita admiração pelo dia do jogador. Pai de família. Irmão. Amigo. Palestrante. Empreendedor. Mas muito, 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 muito mais amor pelo meu irmão. Meu irmão amado. Meu irmão. Nasceu lá do nosso ladinho, lá na Vila do Dia. Meu querido, eu te amo. Eu te amo e vou estar sempre, sempre por perto. Vendo pra onde você está passando. E te aplaudindo. Te amo. Beijos. A coisa que eu sou mais grato com o meu pai é a importância com a gente. Como ele cuida da nossa família. Como ele ama a nossa família. E por isso você é sensacional, pai. Te amo. Valeu. Aí apelaram. Aí apelou, né? Não, cara. Eu... Eu não economizo na... Eu também sou assim. Bom demais. Coloca um pouco de água aqui. Eu também sou assim. Mais uma água, mais uma água. Coloca uma água aí. Obrigado, cara. Obrigado pela homenagem. Eu acho que... O que que passa na cabeça, Diego? Valeu a pena tudo, né? É... Eu gosto muito, cara. De sempre de ouvir. Coloca mais água aí que... Depois eu vou te... Depois eu vou te contar o porquê desse momento. Que é o momento que eu mais gosto. É porque, assim... Eu gosto muito de ouvir isso aí. Independente do... Do momento que eu vivo assim. Porque eu acho que o valor da... Da pessoa realmente tá aí, né? Tá em quem... Tá em quem nós somos, né? Não importa... Eu tenho falado disso na minha palestra também. E a... Uma das coisas que me motivou a palestra justamente... Falei, pô, velho. Palestrar vai dar um pouco... Vai dar sentido também. Tudo isso que eu vivi, né? Poder falar pra galera ali em uma hora. Compartilhar. É, compartilhar tudo isso aí que eu aprendi. Vai dar sentido. Porque senão eu vou guardar isso aqui. Eu vou ficar falando de... Pra dez pessoas aqui. Pô, se eu tiver oportunidade... Aí você vai lá na plateia. Mil pessoas. Mil e quinhentas pessoas. Duas mil pessoas. Caramba, que prazer poder compartilhar. E... Eu acho que o que vale é quem nós somos. Então, quando eu ouço disso aí... E você vê que... Eu fico feliz que... Aí a conversa de todo mundo... Meio que... Ela cai sempre no mesmo assunto. E tipo, o que vale pra mim é o meu irmão. O que vale pra mim é o meu pai. Esse tipo de coisa é tipo... Fala, pô... O meu valor tá no lugar certo, né? Porque é na família, no relacionamento que nós temos. Independente se ganha o troféu ou não. É a presença. É quem você é como pessoa. É o relacionamento que você tem. Então, em casa é o que eu falo. A gente não vai educar o filho falando... Você me respeita que eu sou quatro vezes campeão brasileiro, hein? Você me respeita que a minha empresa fatura cem milhões. Meu irmão... Fracassou ali dentro. Você tá fracassando como pessoa, como ser humano. Então, eu acho que primeiro o sucesso dentro de casa. A família, o que seja. E depois você vai pra conquistar o mundo, né? Mas não adianta. Você conquistar o mundo. E ali dentro a minha irmã fala... Poderia ter sido melhor, né? Ou meu filho, enfim. Aí eu tô perdendo. Aí eu tô indo pro rumo errado, mas... É bonito demais. Ficou bonito pra caramba porque tá valendo a pena. A gente segue a vida, mas... O mais importante tá sendo entregue, que é o amor, é o relacionamento. É a presença sempre que possível. E isso é bonito demais. Obrigado, mano. Obrigado. Muito legal. Du. É... Coloca o fone, papai. Não, bota mais não senão... Coloca o fone, papai. Falar do meu amor é fácil, é leve, é um prazer pra mim. Uma, porque eu sou casada com o meu melhor amigo. O Diego é incrível. O coração dele é inspirador. Ele é um homem que busca sabedoria, que busca aperfeiçoamento. Que busca, sim, refletir os valores de Cristo nessa terra. E quão privilegiado eu sou de dividir a minha vida com ele. Dele ser o pai dos meus três filhos lindos, abençoados. E a nossa família, sim, ser o nosso porto seguro. Ser o nosso lugar de aconchego. De mostrar nossas fortalezas, nossas virtudes. Nossas fraquezas também. Mas ali a gente se reconhece, ali a gente se blinda. E ali a gente cresce e evolui. E eu estou nessa com o Diego. Já há 22 anos, juntos. E daqui até a eternidade. Porque ele é o meu amor. É o amor da minha vida. E eu sou extremamente grata pela vida. E pelo coração desse homem tão lindo e inspirador. O Diego sempre trouxe pra nós uma alegria muito forte. Por tudo que ele fez dentro do futebol. E que vai continuar fazendo agora em uma nova caminhada. Porém sempre com a mesma responsabilidade. Com a mesma dedicação que ele sempre teve dentro do que ele procurou fazer. Então esse final que nós tivemos no Flamengo foi um final maravilhoso. As conquistas foram maravilhosas. E ele também foi merecedor. Merecedor por tudo que passou. Até por aquela contusão que foi uma contusão. A trajetória dele profissional que foi uma contusão muito séria. E em curto prazo de tempo ele se recuperou. Sendo uma peça importantíssima para a conquista da Libertadores. Então eu sempre tenho o orgulho do Diego. Um orgulho muito grande. Pelo filho que ele é. Pelo profissional que ele é. Pelo pai que ele é. Isso sempre nos traz um laço. E o pai e o filho de muita alegria. É isso que eu tenho a falar do Diego. Um beijo para você. Fica com Deus meu jogador. Tamo junto. Oi pessoal. Bom dia. Passando aqui para falar um pouquinho do Diego. Bom, como mãe acompanhar toda a carreira dele. Desde criança. A dedicação total que ele tem. E como jogador profissional. A felicidade que eu fico. E também dele se aposentar. Numa carreira tão brilhante que ele fez. E hoje, nessa nova etapa da vida dele. Conseguindo também ter essa brilhante estreia. Como apresentador. Como comentarista. Como palestrante. Enfim. Com tudo essa nova vida dele. Eu mando um beijão. Te amo, Diego. E de todo o meu coração. Um beijo, Denilson. Que eu adoro você. Beijo. Começa para não chorar. Olha de onde vem o choro fácil. Eu também sou assim, cara. Eu também sou assim. Que bom, né, cara? Que bom ser assim. Porque sentir as emoções da vida. É, esse... Eu também me emociono muito. A minha equipe fala. Caramba, vai chorar de novo. Porque, Diego, eu fui... Mais um podcast, né, Marco? Assim, incrível, maravilhoso. Um projeto que eu estou fazendo. Estamos fazendo com muito carinho. Com muito cuidado. Com os convidados. Com, enfim. Desde a chegada até a saída. Eu fui homenageado uma vez num programa. Pós-carreira. Já tinha parado de jogar futebol. Enfim. Aí me convidaram para ir num programa. Chego lá. Falo o que tinha que falar. E papo super bacana, o papo e tal. E, de repente, no final, cara. Família. Os filhos. Esposa. Pai. Mãe. Aquilo me fez tão bem, irmão. Aquela sensação de falar. Caramba, como valeu a pena, né? Tipo, fazer tudo o que eu fiz. E se esforçar. E se dedicar. A gente entra, às vezes, no automático. Fazendo pelo próximo. E a gente está ali. E a gente, de repente, não ouve. Pô, obrigado, Diego. Obrigado, Denilson. Obrigado, Marco. Pô, você fez isso. Fez aquilo. Somos gratos e tal. Porque a gratidão é um sentimento que poucas pessoas têm. Poucas pessoas torcem pelo sucesso da outra. Eu falei recentemente isso. Parece que a pessoa torce muito mais para dar errado. E te ligar e falar assim. Poxa, irmão, né? Que pena, né? Que não deu certo aquilo lá. Do que te ligar e falar. Caraca, Diegão. Doze títulos de irmão com o Flamengo? Que loucura. Parabéns. Então, assim. Esse finalzinho do podcast é uma homenagem a você. O podcast inteiro. Mas, no finalzinho, quando a gente coloca, eu quero agradecer a família do Diego. Os filhos, os sobrinhos. Só um. Agradecer só um. O outro não vou agradecer. Enfim. Pai, mãe, Bruna. Obrigado pelo carinho com a gente, com a família. Um beijo para tua mãe. E foi uma homenagem para você, irmão. Pô, obrigado, irmão. E espero que você saia mais fortalecido do que você já é. Com certeza. Eu... É sempre bom ouvir isso aí. Eu acredito que a família é isso, cara. A família é onde você conquista, né? É diferente você amar do que você ser íntimo. Amar, você vai amar, cara. A maioria das pessoas, pelo menos. Tem o meu filho, o meu pai. Eu amo, porque é meu filho, é meu pai. Mas outra coisa é você se tornar íntimo dessas pessoas que você ama. E isso só é conquistado, né? Com presença, é conquistado com atitudes, é conquistado com as palavras, conquistado constantemente. E aí, quando eu ouvi disso, tipo, mesmo com tudo que acontece na nossa vida, os desafios, que, pô, mas é a pessoa, é o filho, é o irmão, é o marido, é meu pai. E isso é sensacional, né, cara? E faz muito sentido. Quem não gosta, eu receberia muitas vezes, obrigado pela gentileza, obrigado pelo detalhe, né? O detalhe é de quem realmente quer fazer algo a mais, né? Então, parabéns, parabéns pela atitude também. Parabéns por tudo que você tem feito. Não é à toa que você está tendo sucesso nos teus projetos, porque é de corpo e alma, é de coração, é sobre o próximo, né, cara? A frase do amar ao próximo, amar ao próximo é constantemente, é você servir. Você está servindo as pessoas, né? Proporcionando o melhor que você pode proporcionar para elas, isso é sensacional. E dentro daquilo que você estava falando, os amigos, as pessoas, cara, é aqueles que sorritam o sorriso realmente, mano. Os momentos de dificuldade, maravilhoso, eu quero também pessoas para me ajudar no momento de dificuldade, mas eu quero também, ou, e ainda mais, pessoas que vão sorrir meu sorriso, cara, que vão aumentar minha alegria, que vão multiplicar os meus momentos, comemora comigo, me abraça aqui, e aí esse é o verdadeiro amigo, cara. Esse é o verdadeiro amigo, por isso que é uma situação que faz todo sentido. Então, foi muito especial, mano, foi muito legal, parabéns, obrigado. Eu acho que, enfim, é uma... não é por acaso que ele consegue fazer uma transição de carreira. Parece que é tão suave, né? Parece que ele sempre falou, sempre deu palestra, sempre empreendeu, sempre foi comentarista e tal. Porque tem toda uma preparação, né? Tem toda uma preparação, na verdade, você se construiu ao longo dos últimos 20 anos, né? Sim. A cidade que você morou, você mergulhou na cidade. Sim. Eu fui para a Sevilha com ele, ele conhece cada rua que tem a cidade, ele conhece as pessoas pelo nome. O segurança do restaurante lembra dele. Então, você sugou tudo que você poderia sugar no bom sentido, né? E, na verdade, isso fez a tua formação ficar num nível que não é muito comum. Tem muita gente que passa 20 anos fora e não consegue absorver nada. Então, acho que, de minha parte, né? De minha parte, parabéns por essa transição e parabéns também por você, na condição de ex-atleta, ter esse produto final. Porque você está incentivando outros atletas a buscar uma melhor preparação para também se apresentar depois que a bola para. Obrigado, cara. Obrigado. Acho que esse é o sentido da vida, né? Você viver e depois proporcionar, de alguma forma, agregar para que os outros também vivam, né? Então, foi a forma que eu encontrei de fazer isso com o grande time. E é maravilhoso. É maravilhoso você poder se relacionar, amar, agregar na vida das pessoas. Então, eu estou muito feliz em relembrar de grande parte disso aqui. Essa situação da transição não é simples, não. Como você está falando, acho que os atletas têm que entender dessa situação e encontrar valor em quem ele é, né? Não no que ele faz. E fazer isso o quanto antes. Porque se o valor estiver conectado sempre ao que você faz e conquista, em algum momento, você vai deixar de fazer. Vai deixar de ser jogador, vai deixar de vestir uma camisa. Então, se você não tiver valor em quem você é, os seus valores como ser humano, né? Independente da empresa que você trabalha, da camisa que você veste, cara, vai ser muito difícil. Então, eu fui entendendo isso. Falei, peraí, cara, eu tenho meu valor, né? Independente de estar dentro do campo, ganhando título, fazendo gol, dando assistência, eu tenho meu valor como ser humano, como pessoa. E esse valor vai ficar comigo. Mesmo quando eu for fazer essa mudança de ciclo, ele vai continuar comigo e é muito bom ouvir isso das pessoas também. É uma situação, um momento desafiador, mas encantador que eu estou vivendo. É encantador, porque é um novo, você fala com todo tipo de público, vai além do esporte, é vida, são pessoas, então está sendo maravilhoso. Obrigado. Valeu, pô. Uma experiência muito legal, um podcast muito legal. Muito legal, muito legal. Estou aqui na torcida, conte comigo se você precisar. Você também, irmão. Você também. Prazerzaço, está te conhecendo um pouco melhor agora, a gente com essa correria da vida, a gente quase nunca, né? É legal. O podcast também traz isso, né, cara? Muito legal. E também depois vocês conduzem muito bem. Muito legal. Marco. Tchê. 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 Hugo, tchê. Unomás. Obrigado, obrigado. Mais uma, mais uma. Obrigado pelo bate-papo, alto nível e pela homenagem, cara. Tem alguma coisa que você queira falar que faltou? Nada. Algum projeto seu que está vindo pela frente? Cara, só... A questão do teu livro, você quer falar alguma coisa que tenha faltado? Não, quero te entregar o livro. Não, pô. Você, nós falamos de tudo, tudo que está acontecendo, momentos decisivos aqui, de capa nova, oferecer aqui pra você. Obrigado. Vou assinar ali depois. E não, cara, está tudo acontecendo, você já falou de empreender, estou com a escola de desenvolvimento de atletas, palestrando, agora eu vou encontrar um formato de oferecer, além da palestra, oferecer a experiência para as empresas também, né? Para os funcionários, para os proprietários de ir lá e de participar dentro do campo, como funciona a estratégia, a tática, de fato, trazer os ensinamentos do esporte, mas dentro da arena, para a vida, né? Então, vai além de uma palestra, proporciona a experiência, acho que o que todos nós queremos é realmente experiência, né? Que fique marcada. E esse é um tipo de formato que eu estou entregando agora também. Enfim, está sendo muito legal, como eu falei, e vamos em frente, irmão. Obrigado por tudo e também conte comigo sempre. Não tenha dúvida que vai ser mais uma parte da sua vida aí que vai ter muito sucesso. você é muito comprometido, você se entrega muito no que você se propõe a fazer, então, você se entregou demais aqui com o podcast. Poxa, a gente fica muito orgulhoso, né, Marco? Legal. Muito orgulhoso mesmo. Corpo e alma. Obrigado, tá? Enfim, sportsbets.io, nossa patrocinadora Master, Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes, nossa parceira aqui no podcast. Em experiência, mais um episódio especial, espero vocês no próximo. Marco, meu parceirinho, obrigado, tá? Abração, volto sempre. Obrigado. Volto sempre, Marco. É só o Chico ter mais um filho. Um beijo, gente, até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.